O que é a Inquisição? O que é a Inquisição? O que é a Inquisição? Na China, ou na Coreia do Norte, ou até mesmo no Tibete, que você tem o país do Dalai Lama, onde tem perseguição religiosa, qualquer grupo religioso que não seja budista, como a Inquisição. E isso não pode ser considerado dessa forma, por motivos óbvios. Nem tudo é uma Inquisição, só porque teve perseguição religiosa. E praticamente a maior parte dos grupos na história, independente, até mesmo protestantes, eles venderam, de certa forma, a perseguição. Só que a forma como você vai chamar essa perseguição, o nível de intensidade e a frequência é o que é o relevante. Não é porque, por exemplo, você tem, às vezes, nos Estados Unidos, que é muito comum dizer que existe um preconceito contra católicos nos Estados Unidos, você comparar isso com o que tinha na Espanha, onde as pessoas realmente eram jogadas na fogueira por manter crenças diferentes do que era estabelecido pelo Estado. E isso é muito diferente, entendeu? Aqui no Brasil mesmo, você, às vezes, tem preconceitos, por exemplo, no século XXI, contra as religiões de matrizes africanas, e aí a pessoa diz assim, e a pessoa, ah, não, você tem que comparar isso com uma perseguição de fato, ou seja, uma perseguição de jogar na fogueira, de ela se exilar, de ela se apedrejar, qualquer coisa do gênero. Então, é errado você criar uma simetria com esses dois casos que você teve de uma inquisição e de perseguições de qualquer outra forma que não sejam, que configurem esses aspectos, que seja um tribunal ou qualquer coisa do gênero. E aí o que acontece? Quando teve essa discussão sobre inquisição e perseguição religiosa, o que vocês têm que entender é que quando a reforma, geralmente, se estabelece, na maioria dos países que ela se estabeleceu, o que acontece? Geralmente, existia uma igreja prévia ali, muitas vezes, quase sempre, no caso, era uma católica, e aí eles usavam a estrutura que eles acham que existia nessa igreja e eles transformavam em uma protestante, no sentido de que eles não estavam querendo, isso, inclusive, era uma pauta definida pelos reformadores, que eles não estavam criando uma igreja nova, eles estavam retirando os erros das igrejas católicas que existiam naqueles países, instituindo naquela mesma estrutura, reformando, literalmente, a igreja. Então, você vai estar, por exemplo, rejeitando certas tradições, certas doutrinas estabíblicas, ou que contradizem essa doutrina, e isso vai estar sendo introduzido dentro desses países para criar uma igreja nacional, geralmente nacional, com esse sistema que se aproxima do que é desenvolvido pela reforma. Mas não quer dizer necessariamente que, porque o Estado acabou, mas ele mudou de religião, com uma religião que já existiu, ou seja, as estruturas dos templos, etc., isso necessariamente significa que você vai prender uma perseguição a nível de, por exemplo, matar, ou a nível de, por exemplo, você banir culto, embora em certos casos fosse comum. O que acontece, geralmente, e isso varia de país para país, não é uniforme, é que os católicos, nesses países onde se tornaram protestantes, eles foram reduzidos a cerimônias de cultos privados. Esses cultos, geralmente, eles não eram considerados, permitidos por lei, ou eles não eram, no caso, eles não eram considerados como uma religião reconhecida nesse sentido. Por exemplo, você tinha os judeus, os judeus, eles praticavam, eles tinham templos, mas eles praticavam esses templos a cerimônia mais privada, só que não, tipo, de nível residencial ou domiciliar, como foi, por exemplo, o caso da Escócia, onde os serviços católicos, a missa, ela foi, ela foi realmente banida, e aí parte da população, geralmente, que vivia nas Terras Altas, que era mais conservadora, eles começaram a se reunir em casas, só que lá, por exemplo, não tinha mais clero ordenado, então você teve meio que uma forma indireta de um clero feminino dentro dessas igrejas residenciais católicas nesses países. Então, não é, tipo assim, entendeu, não é uma coisa, é mais ou menos o que acontece na Coreia do Norte, na Coreia do Norte, eles têm uma igreja em Pyongyang, que é uma igreja católica, mas eles não têm clero ordenado, e, geralmente, às vezes, quando vem um clero visitante, eles celebram, no caso, os sacramentos, tem a missa e tal, mas, em geral, não tem, tipo, clero para poder realizar nenhum tipo de serviço religioso, aí eles têm que decidir, ou eles simplesmente não fazem nenhuma cerimônia religiosa, ou eles vão estar dando para os leigos essa atribuição mesmo de celebrar missa, de fazer os sacramentos, etc. Então, é assim, em certos países, no caso, como geralmente a maioria, eles reduziram o catolicismo a cultos privados, mas não existia, necessariamente, uma perseguição de forma nenhuma similar ao que acontecia dentro da Europa, com países católicos. No máximo, geralmente, era o que acontecia, que era um princípio que existia informalmente desde a Idade Média, e nada de tanto mesmo disso, que se chama é cuio redis cuio fides, ou seja, o monarca, o príncipe, ele determina a religião que o povo vai seguir. E isso você pode ver desde os exemplos da conversão da Europa do paganismo, ou do arianismo para o cristianismo católico, em que quando um rei bárbaro se convertia, toda a corte dele, todo o povo dele, passava a seguir a religião, como foi o caso de Clóvis, como foi o caso de Bluetooth, na Dinamarca, e de outros reis escandinavos, germânicos, etc. A conversão de um rei significava, pelo menos as pessoas tinham essa noção, não era uma coisa estabelecida por lei ou qualquer coisa do gênero, mas era um entendimento que se um rei se convertesse, a população geralmente ia seguir, e a nobreza e a corte também. E às vezes, mesmo em casos onde era permitido, no caso religiões, outras praias religiosas, como era o caso, por exemplo, da Transilvânia, quando o príncipe se converteu do catolicismo para o calvinismo, a maior parte dos cortesãos dele seguiu, virou calvinista também, e depois ele migrou para o unitarismo, que é a religião que só acredita que Jesus não é Deus, Jesus é a criação perfeita de Deus, não existe trindade nem qualquer coisa do gênero, que geralmente foram os aprendizes de Serveto que sobreviveram, e eles introduziram essa fé em outras partes da Europa, como, por exemplo, Itália, Polônia e Transilvânia, que foi onde deu certo. E aí, no caso, inclusive um símbolo unitário na Itália antes ou pouco depois da morte de Serveto, e aí eles meio que se organizaram para poder estabelecer uma religião mesmo, e essa religião foi exportada para outras regiões. E aí, no caso, na Polônia, que vai ter o surgimento depois do socianismo e de coisas semelhantes. Mas a questão é que, tipo assim, o rei geralmente, com essa questão principalmente da corte, da população, ele era entendido pela maior parte dos povos da época que se o rei se convertisse, a população se convertia. Mas não quer dizer que isso era regra, tanto que mesmo que você vai ter casos de reis pagãos se convertem no cristianismo, o paganismo vai continuar sendo praticado, a não ser que ele chegue a instituir uma lei ou ele passe a ter tipos de políticas que tratem de perseguição aos pagãos desses países. Como foi o caso, por exemplo, do Santo Olavo, se não me engano ele é da Noruega ou da Dinamarca, que ele começou a ter essa prescrição e ele entrou em guerra com reis e chefes pagãos e acabou morto em uma batalha. Então, realmente, a pessoa tem que entender que, no caso, uma conversão de um país para uma fé ou mesmo uma repressão, ela não é necessariamente uniforme e ela tem que se analisar esses detalhes, como, por exemplo, a conversão do rei, os tipos de políticas religiosas que existiam naquela região e etc. Por exemplo, geralmente existiam países que tinham uma política de liberdade religiosa que era estendida para, geralmente, vários tipos de credos, como era o caso da Polônia. A Polônia, apesar de hoje ela ser um país considerado conservador católico, tipo assim, majoritariamente católico, mais de 90% da população segue o catolicismo, originalmente, por exemplo, antes da repartição da Polônia, só 60% ou 65% da população era católica, o resto era ortodoxa, protestante ou judia. 10% da população era judia e do que sobrava disso era de protestante ortodoxo na região. E eu não sei exatamente por que chegou a ter um aumento de católicos no país. Eu acredito que quando teve a repartição da Polônia e quando você teve, no caso, a Costina de Ferro, você teve muita emigração. Então, o povo que ficou, ele era um povo mais, como é que eu posso dizer, unificado politicamente, culturalmente. Então, foi bem mais fácil você ter, tipo assim, uma unidade religiosa em lugares onde, originalmente, eles eram plurais. E isso que é interessante, porque, tipo, geralmente, quando uma pessoa quer falar de perseguição que os protestantes fizeram contra os católicos, ela, geralmente, vai estar apelando para diversos tipos de exemplos, assim, desconexos, como, por exemplo, usar a guerra como um referencial de perseguição religiosa. Quando você vai ter, por exemplo, casos onde... Como é que eu posso dar um exemplo? A Irlanda, na Campanha de Crona na Irlanda, que você teve, geralmente, alguns massacres de guarnições em cidades ou em políticas que acabaram causando, tipo assim, mortes indiretas pela guerra, como uma perseguição religiosa a par de uma inquisição. E isso é completamente incorreto. Se a gente fosse colocar a guerra na conta, a gente teria que botar todas as guerras que aconteceram na época, não só as guerras que os protestantes fizeram contra os católicos, que foram poucas, pouquíssimas, na verdade. Tanto que eles, geralmente, não estavam usando o exemplo de pirata, cara. Tipo assim, se você falar, porque os ingleses e os holandeses, eles eram exímios piratas, como o Vanderlei e o cara da Darlinha Puritano, já chegaram a falar pra mim, ah, porque os protestantes, a moral deles era uma moral de pirata, que ficavam saqueando a Espanha e Portugal. Mas todos os países que eles tinham uma marinha ativa, eles tinham pirataria, e Portugal não era exceção. Se você quiser um exemplo prático disso, o primeiro pirata da história a criar um código dos piratas, como você pode ver naqueles filmes, ah, um pirata tem um certo código de conduta, a primeira pessoa a tentar isso foi um pirata português, e o nome dele era Bartolomeu Português. Ele era um pirata que existe, se não me engano, no século XVII em Portugal, e a função dele era basicamente empilhar navio de ouro e prata das Américas, que os espanhóis traziam. Pra você ter uma ideia, os próprios portugueses saqueavam os navios espanhóis justamente porque Portugal não era historicamente falando nem um pouco próximo de um aliado da Espanha. Portugal mesmo, a aliança histórica entre países mais antiga do mundo é de Portugal com a Inglaterra, que é o tratado luso-português, que começou em 1380, mas historicamente ele é um pouco mais antigo que isso. E o que acontece? Quando você teve a reforma, embora você tenha, no caso certo, uma diferenciação, porque os portugueses não passaram a permitir protestantes no país porque a Inglaterra virou protestante. Eles simplesmente mantiveram essas relações justamente porque elas uniam os países com uma aliança histórica e, no caso, com princípios políticos em comum. Tanto que, por exemplo, foi o que o Vinícius está até falando nos comentários, que dizia, ah, porque Portugal lutou contra os holandeses, lutou contra os ingleses, etc. Cara, não existe nada mais nacionalista português e nada mais fiel à história de Portugal do que a aliança que Portugal teve com esses dois países. Menos com a Holanda, porque não existe uma conexão histórica com a Inglaterra. Mas se você tomar como, por exemplo, a independência portuguesa, Portugal como uma nação soberana, ela acaba em 1580, com a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácerquibre. Só que, quando ele foi sucedido por um irmão, um tio que era cardeal, que é o cardeal Henrique, e isso é coisa proibida, um cardeal não pode ser rei, mas eles abriram uma exceção, não sei porquê. E aí, mulher celibatária, no caso, não tinha ninguém para... um herdeiro direto para o trono. Então, você teve três concorrentes. Para o trono, um desses concorrentes era o rei da Espanha. E aí, o rei da Espanha, ele conseguiu o apoio de uma outra pretendente, que era uma mulher descendente próxima do pai de Dom Sebastião. E aí, no caso, os portugueses, eles foram subjugados pela Espanha em 1580. E o único partido que ia assegurar que Portugal ia resistir com uma nação soberana era o Prior do Crato, que ele lutou na Batalha de Alcácer-Quibia e ele conseguiu fugir. Não, na verdade, ele se tornou prisão de guerra e pagou o resgate. E aí, ele voltou para Portugal. Quando ele perdeu a Guerra Civil, ele foi para a Inglaterra. Ele levou 3 mil portugueses com ele e ele foi para a corte da época, que era a Rainha Elizabeth, que, geralmente, se a apologética católica costuma acusar a Rainha Elizabeth, também ser uma perseguidora do catolicismo. E, cara, quando a Rainha Elizabeth recebeu o Prior do Crato e depois teve, no caso, a invasão da Invencível Armada, etc., esses portugueses, extremos portugueses que ficaram assentados na Inglaterra, eles, mais tarde, iam participar da campanha que a Inglaterra fez contra a Espanha, que foi a campanha que todo mundo, nem todo mundo conhece, mas ela é conhecida na história inglesa, que foi a campanha do Francis Drake, que ele é até famoso, personagem de videogame, aquele do Drake's Fortune, etc. Ele invadiu lugares da Galícia, do Norte, da Espanha e Portugal. Além de propostas como quebrar a marinha espanhola e quebrar a economia espanhola que sustentava o exército espanhol, era botar o Prior do Crato no trono de Portugal e tornar Portugal um país independente de novo. Então, quando, às vezes, eu vejo esses grupos, tipo Nova Portugalidade, etc., exaltando, ah, porque os ingleses eram nossos inimigos, somos um povo irmão dos espanhóis, cara, mas os portugueses, historicamente, a identidade portuguesa, se você checar em livros nacionais ou até estrangeiros, como o do... Eu esqueci o nome do autor, mas é The Portuguese in Days of Discovery. Tem no Google Books a parte dele. O autor, ele vai dizer que a identidade portuguesa é forjada no anticastelianismo. O que é o anticastelianismo? É a rivalidade que eles tinham com o reino de Castela, que era aquele reino vizinho que é, no caso, que formou muito do que a gente tem de como Espanha. A Espanha, historicamente, ela é formada por dois reinos, o reino de Aragão e o reino de Castela. Só que Castela tinha uma cultura... Ela era mais poderosa que Aragão e ela tinha uma cultura muito mais magnética. Então, uma união de coroas entre Aragão e Castela resultou na castelanização da cultura aragonesa. De forma que o idioma que a gente tem hoje nas culturas e nas práticas, elas realmente foram introduzidas nesses países, em muitos casos até expostas. Tanto que o golpe final nisso foi o fascismo espanhol, período franquista e períodos anteriores, onde era proibido você falar qualquer dialeto imbérico que não fosse o espanhol. E o motivo do galego estar morrendo hoje, o idioma galego, que seja Galícia, que é a parte que fica no norte de Portugal, mas ainda a Espanha, ele começou a perder bastante influência, justamente porque as pessoas não podiam falar o idioma que elas nasciam dentro do próprio país em qualquer lugar. Tipo assim, em público, em privado era proibido, mas não tinha como fiscalizar. Então o idioma conseguiu sobreviver. Mas se o Portugal tivesse continuado na União Ibérica, Portugal hoje não ia ser muito diferente de, por exemplo, Catalunha ou de Galícia, uma cultura que estaria praticamente morrendo nesse contexto. Então é ridículo, às vezes, quando você vê esses hispanistas, hispanismo, ele é um movimento nacionalista espanhol que tenta meio que revisar a história da Espanha e criar um legado comum entre colônias espanholas e a história da Espanha em si. E geralmente eles colocam isso em cima da conta de Portugal também, no sentido de que Portugal traiu a hispanidade quando eles fizeram uma guerra de dependência. E isso é relevante porque, tanto no período quando Francis Drake invadiu a península ibérica para poder, entre outros motivos, como no caso quebrar a marinha espanhola e poder assegurar o domínio inglês, a prevalência inglesa na guerra, ele também serviu para poder tentar colocar de novo Portugal como um país independente cumpriu do crato no governo. E aí a gente teria uma fundação de uma nova dinastia e infelizmente isso não deu certo. Portugal ficou até 1640 como um reino unido da Espanha. Ele era uma coroa. Oficialmente, ele tinha um parlamento, leis e leis próprias, mas com o tempo os próprios portugueses começaram a perceber que eles estavam sofrendo um processo de castelinização, ou seja, a cultura deles estava sendo absorvida pela cultura de castela. E aí nisso vai ter os fenômenos que vão gerar a guerra civil. E o interessante nessa guerra civil, a guerra de independência portuguesa de 1640, que os Bragança viraram a dinastia dominante, ela teve apoio do Oliver Cromwell, que foi o meio que espécie de Lorde Protetor da Inglaterra. E apesar de Cromwell não ter dado um apoio material para a rebelião, ele dava um apoio político. Ele reconheceu Portugal como um país independente, e não só ele como também o cardeal Richelieu. E isso envolve também não necessariamente uma questão religiosa, que às vezes os católicos eles têm um problema em analisar a história só de um prisma religioso e não é assim que funciona. A França, sempre quando ela pôde, ela tentou destruir a Espanha, porque a Espanha, a partir das guerras italianas, ou seja, por volta de 1500, mas oficialmente em 1515 e 1525, a Espanha era a maior potência militar da Europa. A Espanha foi o primeiro país da história da Europa a ter um exército permanente. E isso era facilitado porque a Espanha estava sempre em guerra, então ela tinha sempre um exército que estava sempre pronto e era uma das forças militares mais poderosas do seu próprio tempo. Tanto que foi só na Guerra dos Trinta Anos, em 1640, em 1630, que os tercios, que foram a organização militar espanhola, que eles foram derrotados decisivamente pela primeira vez. Porque oficialmente, se a Espanha botasse um exército em campo, era muito difícil um país conseguir derrubar ela. Então, geralmente, a Espanha conseguiu anexar com isso Milão, anexou as Terras Baixas com um acordo que ele tinha com o Sacro Império Romano Germânico. Você teve, no caso, anexação portuguesa em 1580, você teve a anexação do sul da Itália, você teve expansão em cima do Sacro Império Romano Germânico, em cima da França, e você teve, no caso, tentativas de se conquistar a Irlanda, porque quando houve a conversão da Inglaterra para a igreja que se esmática de Henrique VIII depois do protestantismo elizabetano, o Papa, obviamente, não queria, ele não aceitou que esses países deixassem de sair da Serra Romana. E o que ele fazia? Desde o século, desde a Reforma Gregoriana, ou até mesmo antes disso, naquela das investiduras, se formou, dentro do Papa, uma teoria política, dogmática, no sentido de que o Papa, ele não tem só poder espiritual, o Papa, ele não é só o vigário de Cristo na Terra, ele não é só o chefe espiritual de todos os cristãos, no caso, para a visão católica, católica seria a mesma coisa que o cristão do mundo. Ele também tem poder político, esse seria o poder temporal dele, então ele acumula funções temporais e funções espirituais. E esse poder temporal, ele é um poder temporal, ele não deixou de ser, ele só não é praticado, ele é um poder temporal que está acima de qualquer soberano da Terra. O Papa, pela doutrina católica, essa doutrina política, ele é o soberano do mundo. Existem soberanos, pagãos, hereges e católicos espalhados pela face da Terra, mas o Papa, ele tem o poder de tirar essas pessoas do poder, em caso eles acreditam que Deus instituiu através das chaves, o poder de dar qualquer reino para quem ele quiser e tirar o reino de alguém que ele queira, que ele ache que a pessoa não deva ter esse reino. Isso, inclusive, foi o contexto das guerras italianas. Ele deu a coroa de Nápoles, que era o reino no sul da Itália, para a França e a França desceu com o exército para conquistar esse reino e a Espanha, que tinha relações dinásticas com o reino de Nápoles, ela interviu querendo aquele reino para ela. Só que o Papa, ele percebeu que não era muito bom ter o reino da França do lado dela, porque a França, quando ela chega na Itália, ela começa a fazer muita devastação, porque na Itália você tinha uma cultura militar que era completamente diferente da França. A França saiu da Guerra dos Cem Anos com uma política de tratamento de prisioneiros que era basicamente de execução. Como eles perderam muito e até Jonadar, que tem um aspecto influenciador nisso, sempre que eles capturavam os inimigos, era basicamente exterminavam eles, matavam, cortavam a garganta, essas coisas. enquanto a política militar ética na Itália era uma política de mercenários que não era uma guerra que afetava a população. Você tinha os principados e repúblicas em guerra, esses principados contratavam mercenários, esses mercenários que vinham a atividade deles como uma profissão, eles se juntavam, guerreavam, e era isso, a guerra acabou, alguém perdeu a população, não sofria diretamente com isso, não tinha saque, não tinha massacre de população civil em cidade, nem qualquer coisa do gênero. Quando a França entra na guerra, ela introduz isso na Itália e o Papa fala assim, é, deu merda. Desculpa o palavrão aí, mas... E aí, você tem, no caso, uma formação de um contexto que durou até 1550, até depois do Conselho de Trento, essas guerras italianas. E essas guerras italianas, elas vão consolidar a Espanha como uma potência continental, da forma como se conhece hoje. E era isso, basicamente. Portugal, ela não tinha como bater a Espanha militarmente, só tinha na Marinha, mas a Marinha portuguesa, a princípio, ela tinha limitações com relação ao seu número, a sua atuação, e como a invasão da Espanha foi por terra, eles já conquistaram um reino sem qualquer possibilidade deles poderem reagir de forma naval. E aí, a Marinha portuguesa passou a fazer parte da Marinha espanhola, e isso acabou sendo ruim para Portugal, porque, geralmente, isso é, inclusive, uma crítica dessas pessoas dessa que criam uma espécie de uma ligação étnica e cultural com os espanhóis, porque a União Ibérica destruiu Portugal como uma potência naval, uma potência imperialista, no caso, o imperialismo antigo, que é um imperialismo colonial e mercantilista, porque a Marinha portuguesa foi completamente destruída nessas guerras que a Espanha fazia, porque, como Portugal estava em união de coroas com a Espanha, todas as guerras que a Espanha fazia, Portugal também estava. Então, na invasão da Grande Armada, a Marinha portuguesa estava presente, a Marinha das Terras Baixas, que era a minha Flamenga, também. Então, a Espanha vai desgastar os recursos e todo o potencial náutico que Portugal teve nessas guerras, e quando Portugal tiver a oportunidade de sair desse governo, ela vai ter acumulado dívidas e a Marinha dela já não vai ser tanta coisa. E ela vai ter perdido espaço para os espanhóis, porque o Tratado de Tordesilhas, que o Papa Alexandre VI dividiu o mundo entre duas potências, ou seja, todos os territórios e todos os reinos e principados que existiam no mundo pagão e muçulmano, a partir da linha de Tordesilhas, no caso, a África e a Índia, eram de direito de conquista de Portugal, ou seja, Portugal oficialmente era soberano daquelas regiões, era justamente aquela teoria política do papado que eu tinha falado. E tudo que estava do outro lado era da Espanha, ou seja, as Américas. E isso é relevante porque oficialmente como uma decisão do Papa, não é como se fosse uma questão de ex-cátedra, mas dentro da teoria política papal, mesmo que isso não seja considerado ex-cátedra, é uma decisão infalível, porque o Papa, teoricamente, foi iluminado pela autoridade divina para poder fazer essa divisão. E não existia como você não fazer o contrário. Se o Papa decidiu que o mundo era de Portugal e da Espanha, dividido em duas esferas, era para obedecer. Só que quando isso aconteceu, e isso é inclusive uma das causas que eu vou tratar depois, a questão do secularismo, a França foi contra. Por quê? A França disse que o Papa simplesmente não podia chegar e dividir o mundo entre dois países. Eles, inclusive, falaram, a gente quer o testamento de Adão. Por que o mundo tem que ser de Portugal e da Espanha? Que critério vocês usaram para isso? E aí a França vai se opor a isso e vai criar o seu próprio movimento, mais tarde, a Inglaterra e a Londra também vão entrar, de colonização das Américas e de outras partes do mundo. No caso, você vai ter no Rio de Janeiro principalmente a colônia francesa em Guanabara, que era a França Antártica, e a colônia francesa em São Luís, no Maranhão, que também não deu certo. No caso, a colônia de Guanabara, ela foi uma colônia que teve bastante influência da comunidade protestante, porque um dos principais almirantes da Marinha Francesa na época era o Almirante Coligne, e ele se converteu ao protestantismo, com o protestantismo calvinista, que chamava na França de Rouguenot. E ele era um herói de guerra na França, e como eles estavam nesse projeto de conquistar terras e inclamar para a coroa da França no além mar, ele achou que seria interessante você criar uma espécie de um... uma região onde os protestantes não sofressem perseguição religiosa como eles sofriam na França. então a ideia era trazer pessoas que eram perseguidas por religião na França para Guanabara e eles iam fundar uma colônia que teria... se não fosse majoritariamente protestante, ela seria mais ou menos a convivência entre católicos e protestantes. E essa foi a intenção dele, mas obviamente não deu certo, porque o Tomás Durand de Villegagnon ele começou... ele era amigo de Calvino, mas ele começou a discutir a questão da ceia e ele declarou oficialmente que tanto Calvino quanto a igreja católica eram heréges, ele criou a própria visão sobre a Santa Ceia e aí nisso ele começou a perseguir os protestantes, ele expulsou todos eles da ilha, matou dois ou três que voltaram, atirou de um penhasco, caiu na água e morreu e o que sobreviveu desses três que voltaram ele mais tarde foi executado se não me engano pelo padre José de Anchieta que agora é santo da igreja católica. Ele estava pregando, ele foi identificado e foi preso e o padre José de Anchieta inquiriu sobre a religião dele e aí mais tarde botaram ele para ser condenado a ser enforcado. Só que como tentavam enforcar ele não conseguiram aparentemente o executou ele não era muito habilidoso e aí se conta de que o próprio José de Anchieta estrangulou ele com as próprias mãos e aí eu estava até vendo um artigo sobre o catequista etc com relação a isso eles vão criar um revisionismo totalmente ridículo a respeito disso dizendo que na verdade ele só é porque o executor não era habilidoso então ele foi lá e ajudou o cara a ser executado de forma correta mas assim isso é completamente e é absurdo porque eles também vão dizer que o cara ele foi convertido ao catolicismo antes de morrer pelo próprio José de Anchieta e aí diz no caso que ele foi morto porque ele era um invasor francês e não porque ele era protestante só que ele não estava dentro de um contexto de invasão francesa e nem politicamente falando os portugueses matavam não portugueses simplesmente pelo fato deles estarem ali ou seja a macronome portuguesa a gente quer desse jeito os portugueses eles acertavam qualquer tipo de colono de qualquer região da Europa desde que oficialmente eles fossem católicos embora eu discuti com um amigo meu que ele é português ele disse que talvez não tivesse existido essa proibição então como por exemplo Portugal retomou o Brasil dos holandeses ele permitiu que certos holandeses ficassem quer dizer qualquer holandês podia ficar no país porque eles estavam de colono mas que necessariamente eles não eles não forçaram essa conversão para o catolicismo mas existe uma controvérsia porque oficialmente teoricamente todo mundo devia ser católico então eu preciso realmente estar focando mais nesse assunto para poder estar tratando vem um pouco d'água e aí é basicamente isso essa questão de a história política da Espanha e etc porque como a Espanha ela tinha se tornado a maior potência da Europa o Papa começou a depender muito dela tanto que você avalia o poder de uma nação na Idade Moderna na Idade Medieval pela quantidade de cardeais daquela nacionalidade que existiam dentro da Cúria Romana então assim historicamente na Idade Média os países como Portugal e Espanha eles mal tinham cardeais dentro do papado e quando você vai ter uma ascensão desses dois países a partir do século XV e XVI Portugal vai ter um monte de cardeais dentro do papado e a Espanha também a Polônia ela vai começar a mandar muito cardeal porque como teve a reforma protestante os países anteriormente católicos como Escandinávia ou Inglaterra e Escócia eles não vão estar mais enviando o cardeais já que eram países oficialmente protestantes então o papado vai estar apelando para outros países que eram que eram como é que eu posso dizer a segunda opção deles para poderem estar se consolidando e no caso em muitos casos se foi a Polônia isso foi países da Áustria países não é a coroa da Áustria etc então justamente não é porque a Polônia necessariamente virou uma potência no século XVI é porque a Polônia era a segunda opção do papado de montar uma corte com um país de representantes de países poderosos a função do cardeal além da função religiosa ela também é uma função política porque o cardeal de certa forma ele representa o país de onde ele veio então às vezes quando geralmente havia uma questão de conciliação ou de resolver o que eram as políticas os cardeais de certos países eles atuavam como se fossem mediadores ou diplomatas e entendeu é bastante interessante você entender isso e isso acaba se refletindo nos dias de hoje no sentido de que os cardeais muito tempo cardeais e outros bispos que ganham relevância no papado eles são de origem norte-americana mas o catolicismo em si está em decadência dentro dos Estados Unidos por que isso acontece? porque a igreja católica ela tem um plano de expansão e de domínio religioso e político eu não estou sendo conspecialista isso é uma coisa real talvez não da forma como as pessoas acreditam que o catolicismo quer dominar os Estados Unidos e transformar eles numa Espanha antiga não eles só querem os Estados Unidos como uma população politicamente e culturalmente católica porque os Estados Unidos é a potência mundial dos dias de hoje então se eles conseguem ter uma como é que eu posso dizer eles conseguem dominar religiosamente e culturalmente os Estados Unidos é muito mais fácil as ações de evangelismo e de domínio global deles através desses países então apesar do catolicismo estar em decadência nos Estados Unidos eles estão tentando canonizar a serbispo Fulton Chin eles estão vestindo pesado em evangelismo católico dentro dos Estados Unidos em comunidades católicas de imigrantes etc justamente para eles se consolidarem nos Estados Unidos e fazerem eles terem mais voz lá dentro tanto que se você tivesse assistido a entrevista daquele presidenciável da eleição passada que o Trump participou o Ted Cruz quando ele entrevistou o Mark Zuckerberg ele estava reclamando as peças de páginas conservadoras que o Facebook tinha excluído e numa dessas ele estava falando porque houveram não sei umas duzentas ou cinquenta páginas católicas que foram excluídas e aí justamente ele estava puxando para a sardinha dele essa questão por que as páginas católicas estão sendo perseguidas no seu Facebook e é engraçado porque tipo quando a gente tem um movimento conservador a gente é pregado a ser ecumênico então a gente tem católicos e protestantes se unindo numa causa política comum só que na prática e isso tem um arquivo no nosso grupo sobre isso que é Roman Catolicisme do Boettner que ele explica que o catolicismo ele sempre busca ter domínio político e domínio social dentro dos países dentro dos círculos onde ele se instala então quando você tem um momento conservador que você reúne essas duas religiões ele vai haver uma articulação intelectual para a opinião pública ela ser conformada com a visão que o catolicismo tem a respeito de certos assuntos então é por isso que às vezes você tem grupos ecumênicos defesa de inquisição sendo que o protestante ele não deve defender inquisição como os católicos devem a gente tem que prezar pela verdade histórica mas defender a inquisição não é uma pauta protestante só que os católicos eles colocam isso como uma pauta comum e qual é a pauta comum que os católicos defendem a favor dos protestantes não existe nenhuma você é, por exemplo obrigado a dizer que o catolicismo criou as universidades que ele salvou a Europa que ele fundou a cultura e aí quando você tem no caso e você quer às vezes a reforma ajuda na educação eles vão ser contra eles não querem eles querem que vocês defendam eles acho que caiu então eu vou voltar e o que acontece é o seguinte eles querem que vocês defendam as pautas que eles precisam para poder combater o secularismo os ateus e outras religiões mas em compensação eles não querem que vocês que vocês peçam para eles defenderem as pautas de vocês porque isso é dar o braço a torcer para o protestantismo e eles não querem isso na agenda política deles então você por exemplo pedir que eles reconheçam algo que é oficialmente reconhecido como legado da reforma na educação na cultura e na alfabetização eles vão ser contra ou se eles vão fazer isso vai ser uma minoria que não vai estar concordante com a opinião política ortodoxa e comum dentro do catolicismo entendeu é por isso que eu justamente eu alerto as pessoas que elas têm que tomar cuidado com esse tipo de movimento porque quando ela se vê ela está basicamente sendo forçada a receber uma catequese como é o caso por exemplo do Olavo de Carvalho ou você está por exemplo num grupo tipo do Olímpuritano ou você está num grupo de nova Portugalidade nova resistência ou qualquer movimento político que existe hoje no Brasil as pessoas basicamente fazem essa pauta inclusive alertei certos amigos a ter cuidado com essas páginas porque eles são bombardeados por essa opinião política católica e essa opinião religiosa e legado cultural e eles quando eles querem defender ou expressar a religião deles eles são censurados entendeu ou eles são obrigados nessa propaganda a aceitar que a religião dele fez mal para a sociedade mas assim ah minha religião é verdade mas eu tenho que aceitar que ela fez muita besteira como as vezes eu entro na nova Portugalidade na nova resistência eles estão falando mal de Calvinist estão falando mal de evangélico de pentecostal que é tudo conspiração dos Estados Unidos que não sei o que lá e que a cultura brasileira católica não sei o que lá e eles aceitam entendeu é por isso mesmo as vezes a pessoa quando ela se percebe por que eu sou protestante afinal de contas se a minha religião só fez mal para o mundo e se eles vivem se eu estou dentro de uma não Lucas a sua pergunta não foi respondida ainda não se eu estou dentro de um grupo que só fica falando de catolicismo dizendo que é o legado que a gente deve adotar por que eu sou protestante afinal de contas ele vai ser bombardeado por uma outra via que é a via da apologética católica que vai estar sendo introduzida você querendo ou não nesses grupos e aí quando você vê a gente tem o que acontece hoje que é o fenômeno de pessoas que são ligadas a esses movimentos conservadores se convertendo como foi aquele caso do Caíque do grupo do Balinho Puritano daquele amigo dos dedos de teologia e diversas pessoas que estão sendo bombardeadas e muitas vezes elas não têm o preparo apologético que os católicos têm e elas vão estar se dispersando e isso inclusive foi quase um caso meu a gente tem no caso a gente juntou no nosso grupo diversos apologistas intelectuais que é relevante vocês estarem conhecendo os trabalhos os livros os artigos do blog que eles fazem e tal pra vocês poderem estar se informando mas o que acontece é fato que isso não é divulgado então você encontra por exemplo um católico adolescente médio ele já leu apologistas católicos e o catequista e ele tem um domínio exatamente de como ele vai defender a fé dele o protestante por outro lado ele não vai ter se ele for de uma igreja tipo neopentecostal às vezes ele é uma pentecostal que é em processo de neopentecostalização ele não vai ter nenhum preparo apologético e se duvidar ele não vai ter um domínio muito bom de bíblia e isso é perigoso pra ele no sentido de que ele não vai conseguir defender a fé dele ele pode estar sendo exposto a uma tentativa de conversão você está entendendo? então eu acho que uma das missões que a gente tem que ter hoje é justamente essa missão de estar expandindo a nossa apologética para as nossas próprias comunidades para que a gente possa informar a elas que sim é possível defender o protestantismo e sim o protestantismo é verdade isso pode ter provado entendeu? vem um pouco de água mas voltando naquela questão da Espanha inclusive o Manzoli está fazendo um livro de história da reforma e ele vai estar abordando países como a Inglaterra e a Holanda neles esses livros são disponibilizados gratuitamente então é bem interessante você estar lendo que no caso de quando você teve essa conversão da Inglaterra para o protestantismo ou antes com o Rico VIII criando uma igreja cismática o Rico VIII ele cismou com a igreja mas ele manteve toda a doutrina e toda a cosmovisão católica ele simplesmente não aceitava que o Papa era o soberano temporal e religioso espiritual da Inglaterra e aí justamente por isso o que o Papa vai fazer? ah, tá bom você não é mais rei eu vou dar o seu reino para a Espanha porque a Espanha tinha no caso uns laços dinásticos com pessoas anteriores no caso tipo assim o casamento ele era casado como Catarina de Aragão e no caso o que acontece quando Maria assume o trono ela também reforça esses laços dinásticos casando com o rei da Espanha então teve uma união de coroas aí mas isso não necessariamente era um critério legalista se a igreja quisesse ela podia dar a Inglaterra para o rei da Polônia se ela tivesse interessada nisso então quando você teve no caso a sucessão da Elizabeth tal o Papa escreveu é que surge o domínio que simplesmente pegou o reino da Inglaterra e deu para a Espanha mais tarde se não me engano ele não dá a coroa na gula mas em outros documentos em contatos que ele vai ter ocorrido na Espanha a Espanha vai ser assegurada para a Grã-Bretanha em si a sucessão da Escócia que ainda era católica ela vai ser dada para a Espanha e aí a Espanha vai tentar fazer invasões em regiões expostas como Gales Dover Porto de Dover uma cidade portuária na Inglaterra e depois quando eles perceberem que não vai dar para conseguir conquistar a Inglaterra porque a Inglaterra vai estar se organizando em um sistema de milícias e tal eles vão estar indo na Irlanda a Irlanda era uma função chave porque a Irlanda ela foi uma região que ela era muito isolada a Irlanda ela era um país massivamente agrário e ele era não tinha muitos centros urbanos a Irlanda em si até pouco tempo atrás era um país de floresta tipo uma floresta gigante mas não é uma espécie de Amazônia temperada na Grã-Bretanha tanto que se você olhar relatos sobre a geografia da Irlanda ou alguma coisa do gênero você vai se falar a respeito das florestas e os irlandeses andavam descalços porque não tinha as meias essas estradas não era tão comum essas estradas asfaltadas o chão era basicamente grama tipo terra etc e eles andavam descalços tipo totalmente normal até o século XIX os irlandeses em geral andavam descalços era uma tradição cultural deles não usavam cavalo o próprio sistema de guerra deles era baseado em emboscar pessoas nas florestas então é só pra vocês terem uma ideia de como era o panorama social da Irlanda a Irlanda era um país não era um país tão civilizado por assim dizer então a reforma não conseguiu chegar tão cedo lá quando ela chega ela já chega associada a Henrique VIII e aos e aos no caso Elizabeth etc e aí o que vai acontecer a Irlanda ela já estava se opondo a um processo que estava começando de anglicanização dos costumes e da sociedade gaélica irlandesa então antes mesmo de ter esses conflitos o protestantismo ele vai ser associado como uma religião do dominador e não como uma religião que poderia ser associada ao povo nativo então o catolicismo e a igreja os bispos que será seu papa e tal eles vão estar forçando uma agenda para poder favorecer o catolicismo como um movimento de contracultura e aí o que acontece por mais que no caso a Irlanda comece a se estabelecer como uma nação com uma identidade católica a partir dessa época eles vão estar dando o domínio deles para a Espanha a Espanha vai começar a ter apoio e vai começar a vender armas para eles vender todo tipo de equipamento e a Espanha no caso ela pretende se tornar meio que anexar a Irlanda dentro da união de coroas deles pelo menos era o que estava tangível naquela época a Inglaterra ela não como depois da derrota da imensiva armada e de outras tentativas de invasão e de deposição da rainha Elizabeth a Inglaterra ela não vai ficar mais como um empreendimento rentável ou pelo menos que era possível de conseguir então eles vão estar apelando para basicamente bombardear a Irlanda com o catolicismo contra a reformista equipamentos e todo tipo de apoio militar e depois mais tarde isso vai ser refletido na guerra civil e depois a campanha de cruel na Irlanda mas é só para vocês terem mais essa noção de como aconteceram esses eventos eu acho que isso responde parte dos temas que a gente estava discutindo sobre essa questão vou ver aqui se vocês têm mais algum outro assunto para falar pelo menos que vocês da questão dos judeus o que acontece o judaísmo a partir do período que no caso você tem povos conquistando eles e o Israel deixa de ser uma nação independente ela passa a ser anexada dentro de impérios o povo judeu começa a se dispersar e o que acontece isso mesmo no antigo testamento você vê no caso os profetas exortando o povo a manter a religião manter a sua cultura manter a sua tradição isso vai ser mantido bem mesmo depois do cristianismo ou seja quando você tem no caso o cristianismo começa a se consolidar no mundo mediterrâneo mais tarde vira religião oficial com o Constantino e aí depois outras religiões começam a ser perseguidas o judaísmo vai existir como uma religião minoritária e que ela vai se recusar a se assimilar a cultura local então se o judaísmo antigamente se recusava a se assimilar com o paganismo ele vai fazer a mesma coisa com o cristianismo e mais tarde com o islamismo o judaísmo ele vai existir nessas comunidades meio que tentando resistir essa força predominante e aí o que acontece quando você tem a forma geralmente com o Constantino e o Teodoro o catolicismo ele começa a se tornar uma religião do estado que é promulgada pelo estado e o paganismo e outras religiões começam a ser perseguidas os judeus eles acabam sendo pouco perseguidos por causa desse motivo então eles vão estar tendo um cerco contra a participação dos judeus em poder público e em outros aspectos tipo exércitos etc os arianos que são casunitários eles vão estar dando mais liberdade para os judeus do que geralmente os povos herdeiros dos romanos como por exemplo os povos bárbaros que invadiram e conquistaram Roma que eram cristãos arianos como os visigodos e os ostrogodos eles vão estar dando mais liberdade para os judeus do que você teria no que sobrou do império romano que era o império romano oriental isso é descrito pelas fontes de forma extensa comparando justiniano com teodórico grande e outros reis só que isso provavelmente deve derivar de um elo que o unitarismo ele é muito mais próximo do judaísmo do que o cristianismo católico e o católico no sentido quer dizer que é o cristianismo católico daquela época não o catolicismo como se entende hoje ele era muito mais próximo do judaísmo do que o cristianismo interminitário que era o católico e provavelmente por causa disso eles tinham essas relações mais próximas de diplomacia e no caso quando existe a conversão desses reinos para o catolicismo a perseguição vai começar a acentuar um pouco tanto que um pouco não muito no caso da Espanha pouco antes mesmo da invasão da Espanha os reis visigodos da Espanha eles tinham um plano de escravizar todo o povo judeu porque eles detestavam os judeus haviam certos problemas sociais causados por causa dessa criação conciliação da identidade católica identidade visigótica na Espanha e isso entrava em conflito com a comunidade judaica então eles falavam assim ah vocês não querem se assimilar então a gente vai escravizar vocês porque isso é até relevante falar em um dos temas a escravidão não acabou na Europa quando uma pessoa diz que ah o feudalismo acabou com a escravidão ela está consumindo uma visão francocêntrica em que sentido? no sentido de que a maior parte da literatura que a gente recebe no Brasil de idade média ela vem da França um pouco da Inglaterra e os franceses quando eles falam de história da Europa geralmente eles querem dizer história da França então quando eles dizem que a escravidão foi abolida na França e na cidade média eles estão se referindo basicamente a França quando eles dizem federalismo eles querem dizer o sistema político da França quando eles dizem cavalaria cavalaria no sentido francês então existe no caso uma tentativa da academia hoje de tentar desvencilhar isso da nova formação de acadêmicos esse francocentrismo que a gente tem no caso tentando explicar para os alunos não, a pessoa está falando isso mas ela está conhecendo um contexto francês e coisas do gênero e o que acontece no caso os muçulmanos eles vão conquistar a Península Ibérica vão impedir esse plano não conscientemente foi simplesmente uma coincidência que os muçulmanos têm invadido a Península Ibérica na época que os reis da Espanha Visigótica tinham plano de escravizar todos os judeus e aí o que acontece os judeus quando estavam nesse clima de perseguição diverso eles vão ser receptivos aos conquistadores islâmicos isso não é exatamente um fenômeno isolado em toda a história da formação do Império Islâmico ou seja dos Rashidun que eram descendentes de Maomé etc você tem os judeus sendo apoiadores ativos dessas conquistas e não só os judeus como os heredos também porque o Império Bizantino ele perseguia essas religiões que não eram concordadas com o cristianismo católico só que você tem que entender o seguinte quando a gente fala de Império Bizantino cristianismo católico ou seja antes do cisma eu vou tratar isso depois o cristianismo católico do oriente era diferente do cristianismo católico de Roma o cristianismo católico do Império Oriental ele por exemplo rechaça a primazia supremacia papal em concílios no século VI já simplesmente pelo fato de ser não existirem tantos contatos religiosos e sociais entre essas igrejas por causa da distância geográfica o papado ele vai desenvolver uma teologia completamente diferente da igreja ortodoxa no sentido de que o papa quando o Império Romano cai ele não tem nenhum rei ou imperador para oprimir a autoridade e a liberdade dele então ele vai começar a desenvolver uma teoria de supremacia sobre políticos e sobre a igreja a parte de que o Império Bizantino como a autoridade do César estava consolidada você vai ter o César o papismo ou seja o imperador vai estar impondo a vontade dele sobre a igreja e na Europa o contrário isso não foi um acontecimento histórico mesmo e assim como eu estava dizendo você teve esse projeto no caso e os muçulmanos eles vão estar dando mais liberdade para os judeus na Espanha só que a gente pode dizer que os muçulmanos eles foram mais tolerantes que os católicos a gente deve evitar generalizações mas geralmente sim porque os muçulmanos eles tinham uma política centrada desde o início do Império deles de preservação de minorias você tinha um Império consolidado você tinha uma religião de Estado mas as minorias religiosas elas tinham certas liberdades como por exemplo o direito de ser julgada pelas próprias leis então na Espanha na Espanha Islâmica ou no Império Islâmico no Oriente os judeus eles eram julgados pela própria Lei Mosaica quando acontecia uma questão sobre divórcio sobre herança etc os judeus eles mesmos eram julgados pela própria lei então caso até de apedrejamento os judeus apedrejando outras pessoas da comunidade deles era comum e isso era permitido pelo Império Islâmico porque para eles existia certa liberdade enquanto em certos lugares da Europa Católica a regra era justamente os judeus se conformarem com a Lei do Estado existiam exceções existiam mas eu vou explicá-las junto também com essa questão da tolerância e da convivência porque é o seguinte quando os muçulmanos começam a ter essas políticas favoráveis aos judeus elas também eram excedidas aos cristãos só para avisar os cristãos eles também tinham a sua lei eles também tinham essas comunidades tinham seus direitos de culto etc só que a gente tem que entender o seguinte obviamente o islamismo ele não ia dar equidade religiosa para essas religiões o islamismo ele era soberano mas as religiões minoritárias elas tinham alguma liberdade religiosa de por exemplo fazer cultos privados ter as próprias leis etc mas por exemplo essas minorias religiosas oficialmente elas não deviam portar armas elas não deviam andar de cavalo elas tipo assim as cerimônias de pagamento da Giza que era o imposto que se dava para os infiéis ela era uma cerimônia que socialmente ela era feita de forma vexatória então assim o islamismo ele não é uma religião como por exemplo de igualdade como se tem hoje ele era uma religião absoluta ele era uma religião que existia uma diferença de você assim ah o islamismo vale mais que a sua religião um muçulmano vale mais do que um cristão um judeu mas a gente permite que vocês existam que vocês tenham suas práticas e isso não era muito diferente do que existia na Europa da época na Europa da época era até às vezes até pior porque conforme o tempo vai passando o concílio de Latrão 4 ele vai eu estou inclusive me passando as atas desse concílio que era proibido por exemplo um judeu ter relação sexual com um cristão ou uma cristã que os judeus eles não podiam viver nos mesmos bairros de cristãos que os judeus eles não podiam sair de casa em certos dias do ano principalmente feriado de santo e certas datas religiosas tipo Natal eles não podiam sair de casa porque geralmente não estava problema era como inclusive no Natal e na Páscoa as pessoas associarem a morte de Cristo aos judeus que viviam lá então as pessoas às vezes pegavam em armas e massacravam a população judaica então não era necessariamente de todo uma medida segregatória às vezes também tinha um fundamento para proteger os próprios judeus mas no geral as comunidades católicas elas perseguiam elas davam muito menos direitos para as minorias religiosas que existiam no país delas do que o islamismo mas isso não é regra o islamismo ele na Espanha era muito tolerante mas até certo tempo porque quando a dinastia dos homíadas acaba e existe uma fragmentação do sultanato ou califado em diversos principados que são as taifas os reis cristãos vão começar a descer e vão começar a anexar tudo e nessa época em específico que é a época de fragmentação do califado homíada na Espanha ou califado de Granada vai começar a ter um sentimento anti-judaico ou anti-semita se você quiser chamar muito forte na Espanha então você vai ter por exemplo poetas que era o equivalente de um intelectual na Europa criticando os judeus fazendo a favor de extermínios essas coisas então você vai ter por exemplo em 1066 um extermínio em Córdoba de 2 mil famílias em torno de 2 mil famílias ou 4 mil ou 6 mil pessoas na cidade porque os muçulmanos vão começar a massacrar a população civil que existia na cidade em Córdoba na época era uma cidade muito grande era uma das três cidades mais era uma das três maiores cidades do mundo mediterrâneo os dinâmicos eram muito poderosos isso deve ser posto em mente eles criaram um império bastante rico e bastante poderoso Bagdá era a cidade mais populosa da idade média e da idade moderna por muito tempo de 1 a 2 milhões de habitantes entendeu a cidade mais populosa da Europa católica era a França de 200 mil habitantes então era bem diferente e aí isso é irrelevante quando esse período acontece o islamismo da região ele começa a ficar radicalizado e vai ter um problema porque na norte da África vão surgir doutrinas que vão ser associadas a certas facções políticas e essas facções políticas que vão estar alinhadas com essas doutrinas que são fanáticas elas vão tomar o poder no norte da África e o norte da África vai invadir a Espanha então o povo islâmico que vive na França na Espanha ele estava sendo pressionado do norte pelos reis cristãos e do sul pelo radicalismo islâmico só que ou eles optam pelo islamismo radical ou eles são anexados pela autoridade cristã então eles vão estar optando justamente por estar apoiando esse radicalismo e eles vão estar sendo introduzidos e o próprio radicalismo dos almorávidos e dos almoradas etc ele vai ser mais ele vai ser mais domesticado para não ser tão forte mas ele não é igual a liberdade religiosa que você tinha anteriormente e isso é relevante porque a comunidade judaica vai estar sofrendo tanto que eles vão preferir os reis cristãos do que o islamismo e isso acontece porque quando você tem esse ambiente de liberdade religiosa e o catolicismo volta a tentar reconquistar aquela região ele vai incorporar essa cultura da tolerância religiosa nas suas próprias leis e na própria cultura então a península ibérica ela vai ser originalmente muito mais tolerante com judeus e muçulmanos do que seria na Europa tipo França ou Inglaterra que eram regiões onde você não conhecia nenhum muçulmano e as comunidades judaicas eram bem pequenas e elas eram bem demonizadas e isso é o que a gente chama na historiografia mais consagrada de período de convivência e no caso os reis cristãos eles vão estar incorporando medidas mais tolerantes com as suas populações minoritárias judias e muçulmanas e até as outras populações que existiam cristãos antes da reconquista esses cristãos eles foram arabizados que eram os moçárabes e eles tinham um rito pré-latino no sentido de que existe um cristianismo no caso do Império Romano Tardio e período da barbarização da Europa e esse cristianismo ele vai ser um cristianismo local o cristianismo católico como a gente conhece hoje ele é um cristianismo latinizado na reforma gregoriana o Papa vai tentar levar a influência dele para o resto da Europa para acabar com a adversidade litúrgica às vezes até doutrinária na região porque fora da França fora da Itália os cristãos eles simplesmente não consideravam o papado como uma instituição que liderava eles espiritualmente como era o caso por exemplo da Inglaterra como era o caso da Irlanda etc então o Papa vai começar a impor esse cristianismo latinizado em cima do cristianismo católico anterior que existia nessas regiões então por exemplo ele vai apoiar o duque Guilherme o conquistador na invasão da Inglaterra e a Inglaterra que tinha uma igreja anglo-saxônica que não era exatamente católica latina ela vai ser exposta ao latinismo e aí por exemplo nessa época o clero em inglês existia evidência de que existiam cleros casados mas com a latinização eles vão começar a forçar o celibato clerigal que era a regra na Europa Latina e o que acontece eles vão começar a supor isso? não e eles vão estar inclusive artigos na medievaliste ponto net que vai tratar desses conflitos e aí geralmente é até engraçado porque os teólogos a favor do casamento clerigal ou seja da liberdade de se poder casar eles vão dizer que as pessoas que proibiam o casamento no clero eram geralmente homossexuais ou geralmente eram pessoas que tinham uma conduta moral desviada e eles tentavam impor isso no clero pra todo mundo então às vezes é até interessante porque nessa época a gente consegue ver similaridades entre uma corrupção moral do clero mais latinizado com não sei se ele latinizado mas o cristiano católico da época ele já tinha uma corrupção muito antes da reforma você já consegue observar pela evidência que se mostra por documentos de discussão etc que as pessoas começaram a perceber de uma crescente generalização da depravação moral dos ministros da igreja e isso no caso vai se resultar mais tarde a partir do século XII com a urbanização da Europa isso vai gerar as heresias e os movimentos pré-protestantes mas a gente vai chegar lá depois a questão é o seguinte no caso quando é muito inclusive essa questão a gente tem que se avaliar o seguinte prisma a gente pode até dar um exemplo quando você nunca viu um muçulmano na vida você tem uma noção estereotipada de um muçulmano pode ser boa ou negativa mas ela não corresponde às vezes ao que realmente é porque você nunca conheceu um muçulmano na vida então por exemplo você pode achar que os muçulmanos eles são um povo muito bonito muito tolerante ou você pode achar que eles matam todo mundo e às vezes quando você começa a conviver com um muçulmano você pensa não não é esses dois existe um meio termo aí ou existe uma coisa que é diferente do que eu acreditava e isso acontece nas cruzadas isso vai acontecer na península ibérica no sentido de que tipo a população que convive com essas religiões ela vai ser muito mais tolerante do que os católicos que não conheciam então por exemplo quando os cruzados da primeira cruzada eles vêm matam todo mundo cometem massacres etc sobraram algumas pessoas em certas cidades e eles vão começar a governar em cima dessas pessoas só que o catolicismo como uma religião era basicamente o esquema do islamismo às vezes até pior até melhor dependendo do contexto ele vai começar a conviver muito bem com essas religiões judias e heresias cristãs no caso como cristianismo armênio cópita monofisista etc e o islamismo e aí na segunda cruzada você vai ter uma segunda leva de europeus indo para a terra santa quando eles chegarem eles vão ver uma nobreza que além de ser mestiça com não exatamente existe uma raquidão racial forte nessa época ou relevante mas eles vão achar estranho que os católicos que eram senhores feudais nos estados cruzados eles toleravam eles eram tolerantes com aquelas religiões e na Europa eles aprendiam um negócio completamente diferente inclusive existem registros históricos falando de que eles acreditavam que os povos que moravam na terra santa eles se alimentavam de coração eles bebiam sangue na terra santa existiam demônios voando no teto das igrejas que eles transformavam as igrejas em estábulos então essa pessoa ela não existia TV nem nada eles eram informados só por isso inclusive a canção de Rolando quando ela fala dos muçulmanos ela revela que os muçulmanos eram satanistas existia no caso os muçulmanos eles veneravam uma estátua de Baphomet então o caso ao todo da canção de Rolando era um francês era um bretão nunca teve contato com o muçulmano então eles começam a ter as próprias ideias dos islâmicos sem necessariamente conhecer os islâmicos e essa propaganda geralmente vinha de pregadores populares que eles eram muito radicais e isso serve por exemplo do protestantismo também porque países católicos que não tinham minorias protestantes tinham uma visão muito preconceituosa contra protestantes e isso era diferente de comunidades católicas que eram obrigadas a conviver com protestantes e viam que não era muito bem aquilo entendeu por exemplo os pregadores de Paris Paris era uma sociedade consolidada católica falavam absurdos dos protestantes que eles eram assassinos inclusive um estereótipo que sobreviveu até o século passado em certos ciclos apologéticos e históricos católicos que os luteranos eram alcoólatras e que os calvinistas eles eram assassinos que eles eram fanáticos e coisas do gênero e quando você tem por exemplo o massacre da noite de São Bartolomeu em cidades onde você tinha muita convivência entre católico e protestante existiam casos em que católicos protegiam famílias protestantes da turba que tentavam massacrar eles então assim a convivência entre uma religião diferente te faz ter uma visão diferente de mundo e sobre aquela própria religião que é uma religião que você nunca viu na vida e você só conhece de ouvir falar então o cristianismo da Península Liberia que ele vai ser mais tolerante com essas minorias e aí quando você tem ocasiões por exemplo a cruzada que gerou as lavas de Tolosa que foi início do século XIII quando os almohadas invadem a Península Ibérica tentam reverter o ciclo da reconquista os cruzados franceses eles vão desertar da cruzada quando eles terem noção de que o rei de Castela ele é muito liberal com a população judaica que existia no país dele então ele fala a gente não vai mais lutar por vocês eles literalmente a maior parte dos cruzados desertaram e os exércitos católicos eles tiveram que sobreviver na base das próprias tropas nativas não teve tanta ajuda externa porque a maior parte da ajuda externa desertou então dá pra você ver uma diferença entre como eles observavam e o tratamento entendeu e a França inclusive se não me enganou no final do século XIII ela vai banir a comunidade judaica a Inglaterra também então são reinos que não vão ter comunidade judaica e vai ser inclusive pior porque elas vão estar sendo muito mais intolerantes tendo uma visão mais negativa sobre essa comunidade judaica do que em regiões onde realmente existia uma comunidade judaica e aí tipo essa convivência entre católicos e judeus em ambientes tipo Península Ibérica e tal ela vai acabar inclusive dando mais liberdades do que a igreja deixava o caso de Navarra Navarra era o reino mais tolerante com os judeus da história da Europa e principalmente da história da Península Ibérica você não existia você no caso não tinha uma proibição de que os judeus ocupassem cargos públicos a maior parte da cor de Navarra era composta de médicos astrônomos e astrólogos judeus e no caso não existe nenhuma evidência de que os judeus de Navarra usavam roupa vexatória que no caso o Conselho de Natrão IV proíbe que judeus possam ser confundidos com cristãos então os judeus não podiam viver num bairro cristão não podiam se vestir como cristãos eles tinham que usar um chapéu vexatório que era um chapéu pontudo e uma cruz uma cruz não uma estrela de Davi que nem aquela estrela que os nazistas usavam amarela pra poder distinguir eles de um cristão ou seja o cristão dessa galera não é da minha religião vamos se afastar deles pra manter essa cultura de segregação e aí o que acontece em certos lugares como por exemplo na Vale isso não vai acontecer mas conforme o tempo vai passando isso vai estar sendo revertido e é interessante notar que embora a Espanha fosse mais tolerante com os judeus ainda existia preconceito eu inclusive vou dar um exemplo a constituição portuguesa as leis portuguesas medievais elas por exemplo a comunidade islâmica era protegida no sentido de que tipo todos os existe a escravidão na Península Ibérica isso nunca acabou é isso que eu estou querendo dizer era proibido escravizar escravizar cristãos mas existiam muçulmanos e existiam judeus naquela região então por que não escravizar essas comunidades sendo que a escravidão sempre foi comum na Espanha no período romano no período bárbaro e no período de cristianização então pra eles era completamente normal escravizar nunca existiu nenhuma proibição ou qualquer coisa do gênero só era proibido escravizar cristão geralmente até em definições um herege podia ser escravizado então aconteciam casos desse gênero os muçulmanos existiam dois tipos de muçulmanos em Portugal os muçulmanos livres e os muçulmanos escravos os muçulmanos escravos eles eram uma propriedade de uma pessoa específica os muçulmanos livres por outro lado eles eram escravos do rei e em que sentido o rei ele era meio que o senhor de todos os muçulmanos de Portugal eles eram uma minoria protegida nesse sentido ou seja você não pode tocar no muçulmano porque o muçulmano é abre aspas o escravo do rei então isso era de certa forma uma medida pra proteger os muçulmanos e pra não colocar eles em estado de equidade como os cristãos os cristãos eles eram nesse sentido uma população livre e os muçulmanos eram uma população abre aspas escrava uma população subjugada e quando você tem fontes primárias medievais portuguesas compartilho com o pessoal da minha página repensando eles estavam mencionando que existe um diálogo entre uma comunidade cristã e uma comunidade judaica de Portugal e aí a comunidade portuguesa ela católica ela renegava que os judeus pudessem ser portugueses os judeus eles chegam nós somos portugueses como vocês são portugueses só temos uma religião diferente e aí os portugueses católicos vão dizer não vocês não são portugueses vocês são judeus vocês são um povo distinto entendeu então isso inclusive está sendo revivido nesses movimentos políticos de Portugalidade defesa da tradição etc no sentido de que para ele você só é português você é brasileiro você é católico se você não é católico você não pertence a essa identidade cultural e social que é ser brasileiro português é uma identidade da época isso está sendo revivido isso não tem nada a ver tipo hoje em dia o que você precisa para ser português ser brasileiro nascer em Portugal nascer no Brasil é tão simplesmente isso e aí nesse sentido havia um antissemitismo só que era um antissemitismo muito menor do que você tinha em outras partes da Europa por exemplo os judeus eles tinham oportunidade de servir no exército certas condições eles não eram iguais aos cidadãos cristãos mas eles por exemplo podiam portar armas eles eram proibidos de ter armaduras mas eles podiam por exemplo usar arcos usar bestas e qualquer coisa do gênero na Alemanha os judeus eles eram obrigados a prestar serviço militar só que eles não podiam usar armas então você tem ilustrações em manuscritos e referências escritas de judeus lutando com os punhos no meio de uma guerra de pessoas com armaduras e com espadas e lanças e qualquer tipo de equipamento militar que existia na época entendeu então nessa condição ser um judeu na Península Ibérica era muito mais benéfico do que você ser um judeu em uma Alemanha da vida e o que acontece no final da Idade Média isso vai estar mudando bastante porque vai estar acontecendo um movimento meio que antissemita na Península Ibérica no século XIV a Guerra Civil de Castela que foi em meados do século XIV ela é em grande parte justificada porque o rei ele tinha dado muitos privilégios para os judeus e a corte castelana estava cheia de judeu então as facções conservadoras de Castela começaram a falar não, não esse cara aí ele está dando privilégios demais para os judeus não é assim eles não são iguais e aí eles vão estar se opondo ao rei inclusive era comum na Península Ibérica você difamar uma pessoa na Idade Média antes da Inquisição dizendo que ela tinha ancestralidade judaica então o Fernando de Castela o rei católico casado com Isabela ele foi difamado dizendo que ele tinha ancestralidade judia diversos reis castelhanos aragoneses até alguns portugueses eles eram difamados dessa forma não, aquele cara ele tem sangue judeu isso era isso era de certa forma vexatório mas era tipo assim era nível de boato e a corte você tinha imunidade você tinha certas pessoas que eram contrárias ao poder real inimigos que é oposição então eles simplesmente ou criavam ou eles fomentavam essas histórias que o filho do rei é bastardo ele não é um filho original como foi no caso de Castela no meados do século XV dizendo que o filho de Henrique o impotente ele não era filho do Henrique ele era filho do guarda-costas amigo dele que ele embuchou a rainha e aí era o Beltran e aí no caso a filha dele ela não era de verdade a filha dele era uma bastarda de fruto de uma relação adúltera e hoje pesquisas genéticas elas provaram que sim a Beltraneja como ela era chamada ela era filha do rei mas isso foi o suficiente para causar uma guerra civil entre os apoiadores da Isabela que era no caso o contrário do apoiador da coroa e a facção que era mais legalista que era que lutava a favor do rei e para vocês terem uma noção necessariamente que essa questão judaica ela era relevante sim o irmão da Isabela que no caso era o irmão mais velho que seria meio que o sucessor no trono ele foi morto sob condições estranhas depois de que ele começou a defender os judeus de certa cidade porque os apoiadores dele eram bastante contrários perseguiam os judeus extorquiam dinheiro dos judeus e ele falou assim não, não isso não é legal os judeus eles são súditos do rei então eles tem que ser tratados de forma justa ele morreu sob condições estranhas provavelmente envenenado entendeu então essas questões tem que ser levadas em consideração e aí você tem um surgimento do antissemitismo na Península Ibérica e com isso você vai mais tarde ter o surgimento da Inquisição a Inquisição ela foi criada em 1480 para poder combater as comunidades que eram cripto-judaicas porque em 1390 a Comissão tem uma perseguição tão forte na Espanha que muitos judeus para escapar dessa perseguição eles se convertiam tipo assim não, não vou ser batizado vou me tornar cristão só que o judaísmo talmúdico era justamente dos sefraditas ele permite você fingir uma conversão para se escapar de uma perseguição então era bastante comum eles se converterem e praticarem a religião deles em segredo ou voltarem para o judaísmo e para o catolicismo como uma pessoa apostasia da religião católica ela pode ser julgada por heresia e apostasia então a inquisição ela vai ser criada justamente para poder estar perseguindo essas comunidades que eram que eram os judeus convertidos mas supostamente praticavam ou não a sua religião o protestante mas as heresias não foram na época um motivo para a criação da inquisição a única exceção foi a inquisição de Portugal no século XVI que eles criaram uma inquisição e o rei de Portugal disse que ele queria uma inquisição para poder perseguir os protestantes mas não existia uma comunidade protestante grande em Portugal ele fez isso porque ele queria perseguir os judeus e porque ele tinha benefícios perseguindo os judeus então ele meio que inventou uma desculpa já que era o concílio de Trento e era um período contra-reformista então era muito simples você conseguir uma inquisição então essa questão dos judeus acho que eu já deixei bem claro você tem geralmente certas comunidades católicas com mais liberdades outras com menos mas no geral os muçulmanos eles costumavam ter mais liberdade religiosa e era uma liberdade religiosa que também favorecia grupos cristãos não católicos como ortodoxos e protestantes eu vou dar um exemplo no século XVI a partir da batalha de Mohax a Hungria foi subjugada no Império Otomano com uma exceção de uma parte que ficou junto com os Habsburgos os Habsburgos eles eram uma dinastia de Charles V e o que acontece isso é 1525 que é a batalha de Mohax coincide com a introdução da reforma na Hungria e com uma Hungria otomana o protestantismo ele podia se podia se espalhar sem nenhuma perseguição de parte de católicos e isso aconteceu de forma que 90% da população de 80% a 90% da população da Hungria se tornou protestante e isso é muito porque a gente está falando de um caso geralmente dizem ah porque a reforma deu certo porque teve uma imposição do governo você tem diversos casos onde o protestante movia a religião da população embora o governo não seja protestante como era o caso da Áustria da República Tcheca da Hungria mesmo que a Hungria ela era oficialmente parte da Áustria Católica e de outras religiões eu vou dar um exemplo para provar que isso é uma coisa bastante não tem nada a ver a historiografia especializada nunca vai dizer isso é uma coisa é dito por certos historiadores mas não são historiadores que tratam a questão da reforma com profundidade de cabeça de 60% a 70% da população da Áustria era protestante antes da contra-reforma até 1580 de 60% a cidade de Viena que era a capital do ducado da Áustria a residência dos arrabesburgos ela era 80% protestante o luteranismo ele era muito forte na Áustria você tinha regiões da Alemanha de forma equivalente existiam comunidades protestantes às vezes até na maioria mas elas governaram por um príncipe católico e comunidades no caso em outras regiões a República Tcheca que antigamente era a Boêmia ela era 85% do protestante mas isso também se deve ao fato de que no século XV teve o rusitismo quando o Rus um pré-reformador ele defendou as doutrinas combateu a venda de indulgências tinha desde essa época o Tetz não inventou as indulgências e aí o povo da Boêmia aderiu massivamente ao rusitismo e no caso mesmo eles sendo subjulgados o rusitismo era uma religião relevante então quando veio a reforma teve essa passagem para o luteranismo que foi a religião que a maioria seguiu e depois para o calvinismo e um outro grupo que manteve uma espécie de um grupo rusita anterior mesmo mas a grossa maioria era protestante e aí você tinha a Hungria 90% você tinha a Áustria de 60% 70% você tinha a República Tcheca 85% você tinha a Transilvânia a gente não tem dados da Transilvânia mas assim a população húngara da Transilvânia da Romênia hoje é de um milhão de habitantes hoje depois de uma tentativa de contrarreforma de tudo desses um milhão meio milhão de habitantes desses um milhão são calvinistas é a igreja reformada húngara e existe também minorias um grupo relevante de unitários que o unitarismo ganhou algum espaço na Transilvânia e o catolicismo praticamente desapareceu existiam comunidades da Hungria e na Romênia que eram os saxões que eram imigrantes alemães desde a Idade Média que se estabeleceram naquela região falavam alemão etc quando teve a reforma uma parte se converteu para o luteranismo o catolicismo era a religião de minoria da população alemã dessas regiões então você consegue ver que a todo momento o protestantismo ele se espalha tanto por meio de introdução burguesa como a nível popular e a nível de Estado então é ridículo a pessoa falar que o protestantismo ele só funcionou em países que eram onde o rei era protestante mas aí você vai me perguntar bom por que esses países não são mais protestantes é bem simples quando você tem um país que a população é protestante e o rei é católico e acontece o concílio de Trento e o início da contrarreforma o rei vai começar a perseguir minorias protestantes e usar desde medidas políticas até um exército para poder fazer esse início de retorno a uma pureza católica acabar com essa diversidade religiosa e tornar o catolicismo a única religião mesmo do país e aí no caso a guerra dos 30 anos vai começar por causa disso porque as medidas vão começar na Áustria os austríacos não vão perceber quando eles verem vai ser criado um édito que vai tornar assim agora a Áustria católica não existe mais protestante e aí no caso a população vai virar totalmente católica ou vai ser perseguida vai fugir ou vai se esconder e aí isso foi acabou com o protestantismo na Áustria onde o imperador era católico fizeram na Hungria teve um sucesso bastante relevante não chegou a ser de tudo relevante porque parte da Hungria eram otomanas então eles só impunham isso na medida que a Hungria era controlada pelos Habsburgos ou seja onde eles podiam impor o catolicismo em regiões onde não existia controle católico o protestantismo ele prosperava bem fortemente e na Boêmia eles não eram fazer isso só que os boêmios eles acreditavam que eles começaram a ver essa perseguição ao protestantismo nos domínios rabisburgos eles pensaram a gente vai ser o próximo e iam ser os próximos quando os oficiais rabisburgos eles chegam em Praga para criar o édito dizendo que o protestantismo não estava mais legalizado a população já estava armada com as armas em punho e pegaram a arremessaria das janelas que foi a segunda defenestração de Praga ao início da Guerra dos Trinta Anos porque os boêmios eles se anteciparam com essa medida da o édito de conformidade para poder se proteger só que aí no caso acabou gerando uma guerra e os quando o exército católico dominou a boêmia ele impôs o catolicismo de novo e aí quem não era católico fugiu só teve uma abertura mais no século XIX e no XX e hoje justamente eu estava lendo uma reportagem de uma entrevista com o arcebispo ortodoxo da Tchecoslováquia uma região eclesiástica só ele estava dizendo que o motivo da República Tcheca ser um dos países mais ateus agnósticos da Europa veio justamente de que o catolicismo foi imposto como uma religião estrangeira que não tinha nenhuma popularidade do povo local então simplesmente eles chegaram a sua religião de vocês agora é essa vocês vão seguir ela e eles foram obrigados a seguir não era uma espiritualidade genuína tanto que é até engraçado um amigo católico mesmo mostrou uma foto de que existe numa igreja uma catedral de praga uma imagem uma estátua de Santo Inácio de Loyola que era jesuíta pisando em cima da garganta de Lutero que era assim os jesuítas esmagando heresia mas na verdade o catolicismo não venceu o protestantismo por meio teológico na Boema ele venceu por vias armadas em posição e justamente eles fizeram essa imagem para mostrar o domínio cultural e político que o catolicismo teve na Boema depois da guerra dos 30 anos em cima da população protestante que tinha sido varrida no mapa então isso é relevante de você estar falando se o reino é protestante a população fica exposta aos exércitos do rei católico e é por isso que em muitos países o protestantismo não deu fruto não deu fruto duradouro mas no caso da Hungria 20% da população resistiu era 80% católica e 20% protestante e o secularismo que existe na Hungria hoje ele afeta mais os católicos do que os protestantes antigamente antes da década de 50 que é o fenômeno do secularismo mundial ele a população que era 80% católica hoje é 32 35% católica 30% e a população que era 20% protestante hoje é 12% 13% o secularismo ele perdeu muitos adeptos mas o calvinismo cresceu cresceu 1 ou 2% então as minorias religiosas da Hungria justamente porque na Hungria o protestantismo ele virou um movimento de contracultura contra a identidade austríaca que o catolicismo era visto na Hungria como uma religião imposta então os nacionalistas e os tradicionalistas húngaros eles viam que a identidade deles era calvinista não era católica e isso foi relevante para a preservação da religiosidade deles da mesma forma que na Irlanda católica Vlad o Impalador era católico ele foi convertido ao catolicismo ele era ortodoxo eles tinham três principados na Romênia Transilvânia que era sobre a domínio húngaro a Valáquia e a Moldávia a Valáquia e a Moldávia eram regiões que conseguiram ser independentes então eles eram tradicionalmente ortodoxos ao passo de que como a Hungria a Transilvânia foi governada por nobres húngaros ela era oficial ela era tinha uma população urbana e nobres católicos apesar do povo ser ortodoxo e como Vlad ele vinha da Valáquia ele era ortodoxo mas um dos nobres da Transilvânia não sei nem se era o príncipe da Transilvânia ou o Voivoida ele capturou o Vlad e falou assim você só sai dessa prisma se você se converter ao catolicismo e foi o que aconteceu ele se converteu para sair da prisão não muito tempo depois ele morreu existe uma lenda urbana folclore na Transilvânia que diz que o Vlad virou um vampiro porque ele se tornou católico na mitologia romênia você pode se transformar num vampiro se você é excomungado ou se você é apostata da fé ortodoxa existe outras formas se você não for sepultado num terreno de uma igreja você pode virar um vampiro e essas coisas elas chamam de vericolacas na medida se vocês quiserem pesquisar fiz até uma pesquisa disso para um projeto pessoal que eu tenho eu vou beber água pegar água inclusive eu já volto coisa de uns 10 15 segundos bom então vamos lá vamos lá vamos lá Opa, voltei. Então, como eu estava dizendo essa questão de minorias protestantes em países católicos, em outros lugares onde o catolicismo predominou, na França, a população protestante era de no mínimo 5% e no máximo 10%. Ou seja, existia um milhão de ruguenotes na França no período que iniciou a perseguição até o período que ela se concluiu, que foi a expulsão dos ruguenotes no período de Luís XIV. Nas Terras Baixas era 10% ou 20% também e aí você teve essa perseguição e é relevante falar nas Terras Baixas que teve uma inquisição nas Terras Baixas. Eu estava pesquisando isso, os tribunais de sangue, que é o termo que os holandeses chamam, o período espanhol que causou a guerra dos 80 anos, ele era na verdade uma inquisição. Então, existia um grão que hesitou, que ele era nativo e existia uma inquisição das Terras Baixas que começou a perseguir muita gente. Inclusive, existiam diferenças, por exemplo, os homens podiam ser queimados na fogueira, mas as mulheres enterravam vivas. Então, não é exatamente tão uniforme nesse sentido como a inquisição da Espanha. E em carta, o rei Felipe da Espanha, ele diz que a inquisição das Terras Baixas era pior do que a inquisição que existia na Espanha. Se eu não me engano, em um período muito curto, eles mataram milhares de pessoas. E não eram só protestantes, porque eles achavam que existia uma sinergia nas Terras Baixas entre a população católica e a população protestante, calvinista, das Terras Baixas. Eles, geralmente, conviviam razoavelmente bem. Mas, quando os espanhóis chegam na região, eles não conseguem entender como o povo católico era tolerante com os protestantes, especialmente os condes e os reis. Não existe a reia, mas eram mais os senhores feobais e a população urbana católica era tolerante com minorias protestantes, porque a Espanha vinha de um contexto intolerante. Então, quando eles veem os nobres protegendo protestantes ou tolerando eles, eles dizem que esses nobres católicos são traidores. Então, eles vão perseguir não só os protestantes, como católicos, que não eram fanáticos como os espanhóis, que eram católicos que abrigavam refugiados protestantes, que eram católicos que protegiam protestantes. Ou, simplesmente, um católico que era tolerante com uma comunidade protestante, entendeu? Era basicamente isso. Então, eles começaram a perseguir muita gente. E, originalmente, a Guerra dos Trinta Anos tinha apoio da população católica da região. Só mais tarde, começou a haver essa diferenciação entre Bélgica e Terras Baixas a mesma coisa. Bélgica é o nome latino da região, tanto que a Confissão Belga tinha o intuito de se referir à Confissão das Terras Baixas. E você teve essa separação? Os espanhóis tentaram a todo custo tomar os holandeses e os holandeses fizeram de tudo para eles não serem conquistados. Eles só conseguiram salvar uma metade, praticamente, das Terras Baixas. Eles conseguiram ter um governo independente, que, no caso, ele vai poder ir à Inglaterra. E é interessante, porque, no início dessa chamada, eu disse que os portugueses eram aliados dos ingleses e dos holandeses. O Priodo Crato, ele tinha filhos. Os filhos do Priodo Crato lutaram na Guerra dos Oitenta Anos a favor dos protestantes holandeses. lutando contra os espanhóis e existiam tropas portuguesas na Guerra dos Oitenta Anos lutando pelos holandeses contra os católicos espanhóis. E, em grande parte, era motivado por questões políticas, porque os portugueses eram inimigos dos espanhóis. Eles tinham anexado Portugal e a maior parte dos portugueses não queria isso. Então, é errado também isso simplesmente falar. Não, porque os católicos, como a visão desse pessoal a crer, que era tudo num prisma. Católico e protestante. Existiam católicos que favoreceram protestantes e, como era o caso, por exemplo, da França. A França, ela perseguia protestantes, mas ela financiou a Suécia luterana na Guerra dos Trinta Anos. Por quê? Porque tanto a Espanha quanto o Sacro Império, eles eram da dinastia Habsburgo. Às vezes, e antigamente eram governados pelo mesmo rei. Então, tanto do lado ocidental quanto do oriental, além do sul, porque Milão era posse da Espanha, a França, ela estava politicamente cheia de inimigos nos arredores dela. Então, ela começou a financiar a Suécia protestante para poder enfraquecer os Habsburgos, para ela poder respirar e para poder projetar um domínio dela contra esses inimigos. E eles eram da mesma religião. Tanto que, a história de Galileu Galilei, eu estava lendo um historiador a respeito disso, um dos motivos do Papa ter prendido e julgado Galileu na Inquisição, foi que aquele Papa, ele tinha sido extremamente desmoralizado. Porque não era só a França que era contra os Habsburgos, o papado, ele tinha um território, um Estado dos Papais. Era uma região bem grande no meio da Itália. E o Papa, ele estava rodeado de inimigos Habsburgo também. Apesar dos Habsburgos lutarem pela igreja, a igreja tinha interesses territoriais na Itália. E esses interesses eram conflitantes com os interesses dos Habsburgos. Então, na Guerra dos Trinta Anos, um Papa vai ajudar os protestantes contra os Habsburgos. Só que muitos dos cardeais e muitos da igreja vão achar isso escandaloso. Como um Papa pode ser contra o povo que está lutando pelo catolicismo numa guerra de religião. E aí ele vai ser muito desmoralizado. Aí, quando ele vai procurar uma oportunidade de lutar pela sua ortodoxia, e essa oportunidade vai ser com o Galileu. Quando o Galileu fizer uma bestrinha, ele vai falar Não, vem cá, eu vou te mandar pra cadeia se você não mudar a sua postura. E deu certo. Ele resolveu parte das críticas que ele recebia com relação a isso. Então, é isso. Não, sinceramente, confusado. Todo país católico era contra protestante. Existia muita questão política por trás disso. A França financiou os luteranos. Não, ela apoiava militarmente os luteranos na Alemanha. Apoiava certas comunidades na Suíça. E apoiou, em certos aspectos, lutas. Qualquer inimigo que fosse a Habsburgo, ela estava apoiando. E aí tem essas questões. Deixa eu ver. Acho que ficou clara essa questão da reforma, aquela questão dos príncipes. Os príncipes, eles geralmente... Não vou dizer que existiram regiões onde elas foram impostas de protestantismo da noite para o dia. Mas, no geral, isso era exceção. A regra era uma introdução progressiva do protestantismo. Tanto que, dos príncipes que se converteram ao protestantismo, o primeiro se converteu oficialmente, publicamente, em 1524. Que foi o príncipe de Hesse. Que era um condado magnífico, minúsculo, no meio da Alemanha. E as pessoas... Porque um príncipe se converter para uma religião herédia era muito complicado naquela época. Porque o imperador podia perseguir ele. Os nobres podiam invadir o território dele. E, geralmente, na Alemanha. Tudo era motivo de você querer invadir um senhor vizinho com uma disputa. Porque o seu tataravô teve uma ofensa com o tataravô do vizinho do lado. E você queria as terras dele, você justificava isso. Então, tinha muito essa questão da conversão dos países ter sido muito demorada. Então, a gente pode dizer que a conversão para o protestantismo, ela não aconteceu numa população onde o protestantismo não existia. Só que o protestantismo já era consolidado. E, geralmente, esses príncipes iam progressivamente estimulando. Ou eles toleravam a princípio ou, então, eles já iam introduzindo essas reformas litúrgicas, essas reformas doutrinárias, até o ponto que houve uma reforma total na igreja. Como foi o caso, por exemplo, da Dinamarca. Como foi o caso de certos principados, por exemplo, o marquesado de Brandenburgo e etc. Então, assim, se a reforma tivesse que depender dos príncipes para dar certo, ela teria morrido. Porque a reforma foi em 1517 e foi oficialmente condenada em 1519. E Lutero, em si, foi julgado pela corte imperial em 1520. Que seria, no caso, quatro anos depois do primeiro príncipe se converter. Então, o protestantismo, ele já era adepto da população em si, da Alemanha e do norte da Europa, e mais tarde se expandindo. Essa história dos príncipes é simplesmente um discurso maniqueísta, ou até uma metodologia materialista, que dizia que as pessoas não fazem nada se elas não tiverem uma motivação financeira por trás. Isso é errado. Quer dizer, se todo mundo faz alguma coisa para uma motivação financeira, então nobres que se mantiveram católicos fizeram isso para uma motivação financeira. E existiram casos em que isso é verdade, mas não são todos. Existiram príncipes protestantes que se converteram por causa de expropriação de mosteiros? Sim, mas não foi só por isso. E não quer dizer que isso tenha sido um motivo relevante para todas as conversões de principados. Como o caso da Dinamarca, se eu não me engano, eles converteram o país, mas o catolicismo, ele tinha sido, inicialmente, ele era... Os mosteiros, eles foram preservados. A lei era, ninguém vai tocar nos mosteiros até o dia que o último monge morrer. Então, na Dinamarca, os monges, eles tiveram assim, basicamente, até o período da sua morte, sem essa questão da expropriação. Isso é relevante porque, tipo assim, dizem, ah, expropriaram os mosteiros, mas, cara, a igreja, ela tinha muito poder financeiro e, às vezes, ela abusava disso. Eu vou dar um exemplo. Os principais produtores de pólvora, desde o século XV, na Europa, eram monges beneditinos. Quem, geralmente, dominava certos mercados de livros, mercados de produção, para vezes, de produtos tipo cerveja, ou qualquer coisa do gênero, eram monges, eram essas propriedades da igreja. A igreja, geralmente, ela obrigava os camponeses a trabalhar nas terras delas. Tipo assim, ah, uma vez na semana, você é obrigado a trabalhar de graça, para mim, no território da igreja, como uma obrigação de um imposto. Os impostos feudais, eles eram pagos na forma de trabalho, não na forma de dinheiro. E aí, no caso, em muitos casos, existe também a questão da corrupção. Os monges, eles não tinham uma vida moral muito condizente com a condição deles. e existia um movimento anticlerical e antimonástico na população comum e na população dos nobres, bem antes da reforma, em forma só, foi a conclusão natural disso. Alguns casos foram menos populares que, por exemplo, na Inglaterra, onde não existia um antimonasticismo tão grande. Mas isso acabou levando a... Efidentialmente, existiam certas críticas, mas não eram tão comum. Mas, assim, na Inglaterra, a gente tem que levar a consideração também que Henrique VIII, ele não era protestante, ele era católico, ele cismou com o Papa, criou uma igreja católica nacional que não tinha a autoridade do Papa. Mas, em questão de doutrina, ele era praticamente igual. O Thomas Kramer, ele tentou forçar, cada vez mais, uma passagem desse catolicismo cismático como protestantismo. Então, ele tentou mexer na liturgia, ele tentou botar a popularização da Bíblia no idioma nativo para as pessoas. Henrique VIII, depois, reclamou disso. E, eventualmente, ele foi morto, porque, como Henrique VIII não queria mudar a doutrina, eles criaram uns artigos que afirmaram a doutrina católica. E aí, o Thomas Kramer, como ele não concordou com isso, ele foi executado por alta traição e heresia. Embora ele fosse um servo leal do rei, da mesma fama que o Thomas More era. Mas ele simplesmente não é concordável com as vidas religiosas do rei. Engraçado é que eu estava lendo uma biografia sobre Thomas More. Thomas More, ele tinha uma casa, na casa dele tinha uma cela de tortura. Era comum certos nobres na Inglaterra, na época, terem cursos, meio que cursos de ofício de torturador. Thomas More, ele torturava pessoas, ele torturou pessoas, ele mantinha pessoas em cárcere. E, geralmente, ele era bem amigo do rei, mas ele não tinha ilusão. Ele falava assim, se a minha morte pudesse dar um castelo na França para o rei, a minha cabeça ia rolar agora mesmo. Porque ele já sabia que o Henrique VIII tinha pretensões políticas muito fortes, tanto que, no século XVI, ele era o único monarca da Europa Ocidental que tinha uma mentalidade militar. Ele tentou invadir a França para poder reviver a Guerra dos Cem Anos, mas não deu certo. Ele se meteu em guerra, ele lutou pelo papado nas guerras italianas. O papado, inclusive, saudou ele depois como defensor da fé e teve aquela balaçada toda que ele cismou com a agredicatória, mas manteve o título. Então, ele, inclusive, escreveu contra Lutero. Se vocês forem no Google Livros, existe o livro em inglês da resposta de Lutero a Henrique VIII. É contra Henrique com Rex Angliai. E aí, ele vai ser contra coisas com relação aos sacramentos e às defesas que Henrique VIII vai fazer da doutrina. E aí, engraçado que, assim, Henrique VIII, depois que teve essa resposta, ele detestava Lutero. Porque Henrique VIII, ele escreveu numa carta dizendo que se ele pudesse, ele queimava Lutero, que nem um porco. E aí, Lutero escreveu... E aí, Lutero vai fazendo as refutações e ele diz assim, bom, existem dois tipos de pessoas. Se, assim, ele diz que Henrique VIII era um rei burro incompetente, por exemplo, ele diz que ele é falacioso, que ele era sofista. E Henrique VIII, naturalmente, ele ficou muito bravo com isso. E isso foi relevante na rejeição que Henrique VIII teve da fé reformada depois. Mas, para isso não ficar muito só nessa questão de reforma e príncipe, eu vou tentar passar para outros assuntos. A gente falou de Láudio Carvalho, a gente falou... A reforma e a intelectualidade. Quando tinham perguntado para mim se o protestantismo é anti-intelectual e se ele rejeitou a filosofia. A questão é a seguinte. O protestantismo, ele rejeita a filosofia no sentido de que... Na filosofia que tinha sido construída até o período que tinha chegado nele. E isso acontece por quê? Porque a filosofia que existia no século XVI, ela era, em grande parte, humanista da Renascença, que era platônica, ou neoplatônica, e a filosofia mais ortodoxa, que era a filosofia atomista, que era derivada do aristotelismo, com uma mistura de catolicismo. E por que a gente rejeita? Porque é como... É como o nome daquele padre da igreja do século II, meados do século II, o nome dele é tertuliano. Ele diz que não existe comunhão de Jerusalém com Atenas. Isso foi uma proposta que a filosofia católica mais tarde rejeitou. Por quê? Cara, se você... As pessoas, elas mantêm muito figuras como Aristóteles, Platão, Lotino, etc., num pedestal. Você não pode chegar numa aula de filosofia e dizer que Aristóteles cometeu um monte de erros. A pessoa vai olhar pra você e falar, quem é você pra falar de Aristóteles? Você é um esgoto de pessoa, entendeu? E você não pode falar que Aristóteles e essa galera todas eram herédes, que eles falaram mentiras. Embora eles tivessem certos raciocínios que chegassem a uma verdade de fato, eles tinham muita contaminação de um pensamento pagão, panteísta ou qualquer coisa do gênero. Eles, às vezes, criavam os próprios deuses. Tanto que o gnosticismo é baseado pesadamente em filosofia grega. Então, quando existe uma proposta de tentar conciliar a filosofia grega com o cristianismo, das duas uma. Ou o cristianismo ia ser corrompido, ou a filosofia grega ia ser corrompida. A ideia era tentar fazer... Era que o tomismo e os colares de cima tentaram. Era tentar cristianizar a filosofia grega. Só que isso causou problemas de fato. Porque, como o Francis Schaffer fala no Morte da Razão, se vocês perguntarem material pro Vitor ABM, ou procurarem no blog dele, ele também trata isso mais extensamente. Que Aquino, quando ele vai fazer a sua análise da filosofia, que ele abandona os pressupostos da ortodoxia cristã pra tentar cristianizar, ao invés de fazer o contrário. O que acontece? Ele não vai estar usando a Bíblia como uma fonte de revelação ou a fonte da verdade. Então, ele vai tentar usar o intelecto dele pra poder chegar à conclusão. Tipo assim, ah, o astralismo tá certo nisso, tá errado naquilo. E isso tem um problema. Inclusive, que é testado na própria epistemologia tomista. que entra, de certa forma, também na questão do que contamina todo o tomismo. É basicamente uma coisa. O tomismo, ele acredita no pecado original. Ele acredita que a vontade humana, ela é contaminada pelo pecado original e você é depravado. Ou seja, a sua vontade, os seus desejos, o seu corpo, a sua carne, elas foram contaminadas pelo pecado e você se afastou de Deus. Mas, Aquino, ele acaba acreditando... Tem partes que ele tenta abrir as palavras meio que rejeitar isso. Mas, em outras partes, ele acredita, ele confirma essa crença. E essa é a crença que vai ser tomada em toda a filosofia calvinista. Difficultamente não, a filosofia tomista e que a igreja católica reconhece até hoje. Que é, é possível chegar a Deus e a verdade através do raciocínio humano. A mente humana, ela não... Ela não foi totalmente contaminada pelo pecado original. Então, quer dizer que a mente humana, ela está em um estado meio que pré-anâmico. Ou seja, é possível chegar a Deus usando a razão. E é possível chegar a Deus usando a fé e existe a razão. Então, você pode usar simplesmente a razão de forma independente ou autônoma para se chegar à verdade. E isso dá problemas muito ruins. Por quê? Isso seculariza as ciências. Porque a ciência e os estudos, as artes liberais, elas deixam de ser algo feito para revelar a obra de Deus. Ou simplesmente glorificar ele. E ela simplesmente vira um esforço de exercício de raciocínio. E todo mundo sabe que raciocínio não, dificilmente, às vezes, gera uma conclusão, como é que eu posso dizer, verdadeira. Tanto é que se fosse possível chegar à razão simplesmente usando a razão, toda pessoa que a gente fosse discutir, ela ia se convencer de que ela estava errada ou de que você estava certa. Ou vice-versa. Se você fosse discutir com um marxista, você ia mandar razão. Você ia expor razão para ele. E ele ia falar, realmente, através dos argumentos racionais, eu me convenci de que essa é a verdade. E isso não acontece. E a culpa disso é do pecado original. A gente não é capaz de chegar à verdade pela razão. A nossa razão, ela é contaminada. E o que a filosofia ortodoxa cristã, que o Victor me interrupção disse na bibliografia pressuporcionalista, é que a verdade, ela é uma revelação do Espírito Santo. Ela não é uma revelação da razão. Então, quando você chega à verdade, na verdade, é o Espírito Santo que está te iluminando a chegar nessa conclusão. E quando o Calvino, ele escreve sobre isso, inclusive, eles postaram sobre isso nas institutas da religião cristã na Contra dos Acadêmicos. Os católicos ficaram loucos. Porque ele diz que, se a gente ouvir uma verdade sendo proclamada, a gente não pode rejeitar ela simplesmente do que a pessoa que proferiu essa verdade é um herege, ou é um blasfemador, ou é uma pessoa que a gente odeia. Se ela falou uma verdade, a gente tem que aceitar essa verdade como a revelação do Espírito Santo. Estou entendendo? Isso significa dizer que, até mesmo um católico, ele pode falar coisas verdadeiras a respeito da fé cristã. Um marxista pode falar coisas a respeito da corrupção, às vezes, da igreja. Porque, às vezes, existe corrupção na igreja. Ele não está mentindo quando ele diz que existe corrupção da igreja. Existem pastores ladrões. Existem pastores ladrões. Apesar de a pessoa que dizer isso seja completamente... A gente considera ela como um indivíduo completamente detestável. Ela não está mentindo. A gente não pode rejeitar a verdade simplesmente porque o emissor dessa informação é uma pessoa que a gente detesta. E isso é relevante. Nós, a ortodoxia religiosa da cosmovisão cristã, a verdade é revelada pelo Espírito Santo. Não só isso. A verdade é Cristo. Quando ele é Cristo e se admite como caminho, a verdade e a vida, essa parte da verdade é relevante. Jesus Cristo é verdade. Então, toda verdade, na verdade, é uma emanação de Jesus Cristo. E a gente consegue chegar à verdade através do Espírito Santo. Não sei se isso foi claro o suficiente para vocês. Então, quando Aquino abandona esse pressuposto cristão e ele tenta conciliar o estotelismo, ele vai usar justificativas primariamente racionais e, às vezes, vai usar a igreja para justificar. Mas, ele, por exemplo... Eu vou dar exemplos que tem no livro deles. A questão de pena de morte e a questão do Estado. Todo mundo conhece gente que é contra a pena de morte e que é contra o Estado, por exemplo, os anarcocapitalistas. Aquino vai tratar da questão do Estado no capítulo da Suma Teológica. E ele diz que o Estado precisa existir. Por que o Estado precisa existir? O que a Bíblia diz? O Estado existe porque Deus instituiu as autoridades e a autoridade delas tem fonte divina. Quando, por exemplo, Jesus vai se relatar com os Pilatos, ele diz que toda autoridade foi dada a Pilatos. Então, Pilatos não estava fazendo algo que ele não tinha... Ele não era uma autoridade legítima. Deus deu essa autoridade para ele. No livro das Revelações de Daniel, eles falam a respeito dos principados, que são uma casta de anjos muito poderosa que é responsável por um país. E ele diz que o príncipe da Babilônia estava em guerra com o príncipe da Pérsia e que depois o príncipe da Pérsia chegaria e conquistaria aquela região. O príncipe, o anjo que governaria aquela região seria um novo anjo, o príncipe da Pérsia. Só que com o tempo, o príncipe da Pérsia seria substituído pelo príncipe da Grécia. E o príncipe da Grécia quer estar servindo aqui ao Império Macedônico de Alexandre o Grande. E a gente também está falando de coisas que é uma revelação futura. O próprio pai, o Alexandre o Grande, eles sequer existiam nessa época. O Império Alexandrino não existia na época. Era só um monte de cidades-estados naquela região. E o Império Perso ainda estava crescendo. Então, você pode ver que a Bíblia, como ela é uma fonte de verdade inerrante, ela fala a respeito dessas questões no sentido de que as autoridades são divinamente constituídas. Mas a teoria cristã, qual é a questão? Porque isso, ah, quando a pessoa diz, ah, então quer dizer que a gente tem que obedecer tudo que uma autoridade diz? Não. A gente tem um limite. E isso varia a respeito da escola de pensamento da tradição cristã. Isso aí, no protestantismo, a gente tem duas. Que é a luterana e a reformada, que é a calvinista. E a luterana é mais passiva. A calvinista é mais, como é que eu posso dizer, é mais reacionária. A teoria católica, eu já disse. A teoria católica, ela acredita que as autoridades são divinamente construídas. Mas existe o Papa. E o Papa é uma autoridade acima de todas as autoridades. Se ele quiser, ele pode depor um príncipe. Em que sentido? O príncipe virou um herege? Ou ele persegue o cristianismo? Ele pode depor esse príncipe e botar o príncipe que ele quiser no lugar. Inclusive um príncipe pagão. Mas ele geralmente vai presar naturalmente por um príncipe católico. E o católico, como é disposto na própria Suma, ele tem que obedecer as autoridades. Na medida de que elas não agridem a fé dele. Entendeu? Então, quando, por exemplo... Não, não sou calvinista. Sou arminiano, mas eu estudo calvinismo. Então, a questão é a seguinte. Isso é a visão católica. A visão luterana, ela também... O cristianismo, ele sempre acreditou que a autoridade é divinamente constituída. Todos os cristianismos. O que foge disso geralmente é o anabatismo, mas é um negócio bem... Relativo. É bem? Relativo? Não, relativo. Mas é uma questão... É bem à parte. A questão é que, tipo, o cristianismo em si, ele admite que toda autoridade é divinamente constituída. O cristianismo ortodoxo... Até o catolicismo ortodoxo, que tem o catolicismo popular e o catolicismo tradicionalista, esses red-threads, que renega isso. Mas a igreja não é isso que a igreja tradicional prega. O pensamento cristão em si, ele acredita que as autoridades são divinamente constituídas. E você tem que obedecer elas até certo ponto. A questão é, na calvinista, a rebelião é dada às autoridades menores. Então, quando uma autoridade maior faz algo que é contra a fé, como, por exemplo, uma imposição religiosa, ou quando ela agride a fé verdadeira, é lícito você se rebelar. Só que a resistência tem que começar a partir das autoridades menores para depois virar necessariamente um movimento coletivo. E isso você vê, por exemplo, na análise que o Ruchidoni, que o Vitor postou no blog dele, comparação com a Revolução Francesa e a Revolução Americana. A Revolução Americana, ela é uma, abre aspas, Revolução Conservadora. Isso entra depois no assunto que eu vou falar de Reforma e Revolução. A gente pode chamar que a Reforma é um movimento revolucionário? Depende. Porque a gente tem que definir o que é Revolução antes. Revolução, o conceito mais objetivo possível, é basicamente uma coisa... dá um giro de 360 graus e parar no mesmo lugar. Por exemplo, sólidos de Revolução. Você tem, por exemplo, uma figura bidimensional, ela gira, vira um círculo. E a questão da Revolução, ela nunca faz 360 graus e, por exemplo, às vezes um semicírculo de duas dimensões, ela vira uma esfera. Entendeu? Para vocês terem uma noção do que é uma Revolução. Então, a Revolução em si, ela é um conceito mais primitivo, ela é basicamente uma coisa que ela parte de um ponto, ela gira em torno de uma questão, de uma mudança e ela acaba no mesmo lugar. Isso é uma Revolução. A questão é, a Revolução, ela é um fenômeno cristão? Porque o conservadorismo diz que não deve haver Revolução. Mas a gente tem que entender a Revolução como o conservadorismo crê. E a gente também tem que entender que o conservadorismo não é cristianismo. O conservadorismo é uma doutrina política que, em geral, pode ou não ser ortodoxa, estar alinhada com o ortodoxo e ser cristã. Geralmente não está. Esse que é o problema. E esse é o problema da política no Brasil. As pessoas defendem conservador e esquecem que o conservador, geralmente, pode ter bases iluministas, como é o caso da maioria dos doutores conservadores da Europa, como, por exemplo, o David Rumi e similares. Geralmente até maçons, inclusive, iluministas, etc. A gente tem que ter como fundamento a lei divina. E isso acaba sendo uma questão também de cosmovisão cristã que deveria ser, pelo menos era uma obrigação de todo cristão protestante ser a favor da teonomia e ser a favor de um estado de... Ou seja, o que é a teonomia? A teonomia é um estado onde a lei deriva da lei divina, ou seja, a revelação bíblica da palavra. Porque o Rusdani diz que o mundo foi destruído a partir do momento que você tem religião ou você tem lei. E aí o que acontece? Elas eram casadas. Ou seja, as leis dos países eram alinhadas. Elas derivavam da autoridade das escrituras. A autoridade de uma igreja e de uma religião, como é o caso do catolicismo. Eles vão separar. Ou seja, a lei é uma coisa e o estado é outra. E aí você tem a religião. E aí isso gera problemas. Por quê? Você tem, às vezes, um estado que apoia o aborto. Você tem uma constituição que permite o aborto. E no cristianismo, a igreja se opõe ao aborto. E aí a gente tem o seguinte. Se você, às vezes, é um advogado, simplesmente você é um civil normal, você está dividido numa dicotomia, que é o seu ser, você é um indivíduo, você é um indivíduo, uma pessoa submissa à lei de Deus e à lei civil. E a lei civil diz que é permitido o aborto e a lei de Deus diz que é proibido. E aí, por um lado, você tem que ser contra o aborto e, por outro, você tem que permitir do lado civil. E isso acaba sendo uma questão muito relevante, porque eu tenho diversos amigos advogados que eles têm que fazer esse relativismo, entendeu? Então, você acredita numa coisa, mas, às vezes, você acredita em outra. E se cria uma constituição que, por exemplo, diz que uma constituição que realmente agrida, uma lei que agrida a religião, você tem que seguir ela. E aí vai ser um conflito direto, porque se as leis agridem diretamente a religião, ou você vai ter que criar um relativismo e um malabarismo moral gigante para tentar conciliar os dois, ou você vai ter que escolher um lado. Ou você apoia a religião, ou você apoia as leis. Se você apoia as leis, você já está se apostatando. Então, é por isso que a separação entre lei e religião foi tão drástica. Joshua, e se não houver autoridades menores? Então, eu não sei se Calvino trata a respeito disso, mas, geralmente, autoridades menores você não pode considerar como de férias menores de um governo. Ou, às vezes, autoridades populares, por exemplo, uma cidade, que naquela época, cidades tinham direitos políticos. Então, quando o rei da França proibiu o protestantismo, cidades como La Rochelle praticaram o protestantismo e se colocaram contra essa medida. E é justamente por isso que Calvino e a história dos reformadores como teóricos políticos vão sempre se opor à centralização de poder. Calvino, e isso é uma questão também que a gente tem que entender. O cristianismo, um cristão pode ser monarquista, ele pode ser republicano, ele não pode ser anarquista, mas ele pode ser adepto de diversas formas de governo. Porque, em todas elas, a autoridade vai ser divinamente constituída, entendeu? O problema é que, em autoridades centralizadas, você não tem uma resistência de autoridades menores. Então, quando você tem, por exemplo, um governador absoluto, e esse governador absoluto, por exemplo, promulga uma coisa que atinge a religião, que atinge coisas que são religiosamente imorais, você não tem como produzir essa resistência como era o caso do absolutismo. Então, sempre que possível, os reformadores vão ser a favor de uma descentralização de poder. A tradição reformada, que no caso é a tradição dos calvinistas e que os arminianos também descendem. Então, você pode observar que o absolutismo sempre foi refutado pelos teólogos protestantes da tradição reformada, e aí você vai ver quantos países, por exemplo, protestantes, ou especialmente, da tradição reformada viraram absolutistas. Esses países, eu vou dar um exemplo para vocês. Escócia, Inglaterra, Suíça, Hungria, Holanda, etc. Em todos esses países, você consegue observar que o poder é descentralizado. O luteranismo é neutro nisso. O luteranismo, para eles, tanto faz se o poder for descentralizado é descentralizado, e não é interesse da religião querer defender um modelo melhor ou não. E aí eles estão meio que estáticos nessa questão. Mas a tradição reformada sempre defende, sempre que possível, você tentar estratificar o poder. Porque se o poder é descentralizado, a partir do momento que esse rei ou esse presidente faz algo que é contrário à fé, é muito difícil você ter uma resistência. E isso foi relevante em que sentido? Quando você teve a guerra civil inglesa, ela começou porque o rei estava querendo impor uma religião cada vez mais católica. Ele secretamente se converteu ao catolicismo, como um acordo do rei da França. E conforme o tempo estava passando, ele estava querendo centralizar isso de forma um absolutismo. E a Inglaterra, na época, era constitucional e parlamentarista. E o parlamento, que vai ser principalmente composto de puritanos e de outros protestantes, vão se opor a isso. Vai ter uma guerra civil inteira sobre essa questão. Se opondo ao absolutismo. Por quê? Porque para a tradição reformada, é quando você tem um governante que é absoluto, ele pode fazer qualquer coisa, entendeu? E aí é difícil você ter uma resistência, como é que eu posso dizer, legítima contra essa autoridade. Um cristão pode defender a história da crise também. Repúblicas, naquela época, até o século XIX, elas eram aristocráticas. Não existia o que a gente chama hoje de um governo que é um sufragio universal. O voto era censitário, o voto era definido por uma posição política ou emprego que você tinha. Em Genebra, por exemplo, você tinha que fazer parte de certas profissões para você poder ter o direito a voto. Como, por exemplo, um ferreiro, artesãos, profissionais liberais, etc. Entendeu? Porque eles acreditavam que você não pode dar o voto para qualquer pessoa. Se chega e dá para uma pessoa que morre de forma um mendigo, ou uma pessoa que trabalha, sei lá, um período de oito horas por dia, você chega e dá assim, ah, só tem que escolher entre duas pessoas. A pessoa dificilmente ela vai ter um tempo, ela não vai ter formação em educação política para ela poder escolher o que ela é melhor. Ela muitas vezes vai cair para a demagogia. E aí eu acho que esse é o problema da democracia moderna. Essa questão do sufragio universal. O direito de que você dá a todas as pessoas, e no Brasil é pior, porque você obriga todas as pessoas a votar. E aí você tem governos populistas. A pessoa não tem uma proposta política decente, ela não tem um plano de governo consistente, mas ela tem um jargão bonitinho, ela promete que vai dar uma bolsa esmola para você. E aí você, que não tem uma formação política, que eu não entendo, às vezes como o caso do Ciro Gomes, que quer imprimir um monte de dinheiro, você vai lá e vota nele. E aí você acaba, por exemplo, até no Bolsonaro mesmo, porque o Bolsonaro tem muito essa proposta populista. E eu acho que isso é errado, mas isso é uma consequência da democracia. Não tem no Brasil hoje como você simplesmente apresentar um plano de governo sem apelar para o populismo, porque o povo não tem formação política. Como é que você vai votar numa pessoa assim? Você acha que uma pessoa, uma assalariada, uma pessoa que trabalha no emprego de base, ela vai saber ou vai ter formação para poder julgar o que é um plano de governo melhor com relação ao creesanismo ou um liberalismo, ou até pior, um comunismo, entendeu? Então eu acho que eu observo isso como um problema da democracia moderna. Entendeu? Mas assim, o Lula, quando era presidente, a autoridade dele era divinamente constituída. Você não podia se rebelar contra o Lula, exceto nos momentos em que ele realmente, ele deu essa margem para a rebelião ou para a resistência. Então, nesse sentido, existem cláusulas onde a resistência é permitida. A gente pode ver isso historicamente com a Guerra Civil da Inglaterra, com as guerras de religiões francesas, com a Guerra dos 30 anos e etc. Joabreque. Acho que agora sim a iluminação está melhorando. Enfim, eu acho que eu fui deixar essa questão bem claro. E, em certo sentido, a reforma pode ser considerada revolucionária, mas o termo mais adequado que a gente deve considerar, pelo menos politicamente, é que a reforma é reacionária. E isso é posto por diversos autores, inclusive o Nietzsche, no sentido de que ele tem um capítulo no livro, eu não sei qual é o título do livro em português, mas em inglês é Human Out Human. Ele tem... Eu vou escrever, peraí. Tales, beleza. Parte do Calvino em Genebra. Ok. Eu estava falando sobre a questão da rebelião. Então, a questão da rebelião não, a questão do reacionarismo e revolução. Ele tem um capítulo chamado Renascença e Reforma. E o que acontece? Nesse capítulo de Renascença e Reforma, Nietzsche vai dizer que ele vai encarar os valores da Renascença, ou seja, o humanismo, princípios do secularismo e etc., como precursores do iluminismo. Só que ele vai fazer um contraponto com o fato de que existia um antro conservador no século XVI, e esse antro conservador encontrou um foco na Alemanha. Para Nietzsche, o povo alemão era extremamente conservador. Então, ele vê Lutero como uma espécie de um exemplo do alemão típico. E ele vai citar Lutero não como um revolucionário, como uma pessoa que favoreceu a secularização. Ele vai citar Lutero no sentido de que Lutero foi a causa de você ter uma trava, justamente, na Renascença e nos valores humanistas. E ele, inclusive, termina o capítulo dizendo se Lutero tivesse sido queimado como John Roush foi queimado, quem impediu o Renascimento? Não ia ter contra-reforma. A contra-reforma, é por isso que quando eu digo que o católico, ele, que ele diz, ah, porque o protegemo só causou a destruição social da Europa, os católicos têm que beijar o nosso pé. Porque, se não fosse a reforma, você não teria contra-reforma. Se você não tivesse contra-reforma, a secularização ia continuar acontecendo a níveis estratosféricos, a depravação do clero ia continuar acontecendo, os valores da própria igreja ia continuar sendo perdidos, e a população ia cada vez mais tendo menos respeito com a religião. Então, o problema da sociedade hoje é que cada vez mais as pessoas têm menos respeito com a religião, menos confiança. Então, você com certeza ia ter um iluminismo acontecendo provavelmente em 50, 100 anos. E, cara, é só pegar o livro de Nicolau Maquiavel, que era até muito revolucionário por pouco tempo, mas ele já estava definindo os conceitos de um Estado que é justificado pela própria existência. O governo pelo governo, você pode fazer o que você quiser, desde que as consequências para isso sejam benéficas. E aí, benéficas para quem? Para você. Entendeu? Não existe... O governante não é cativo pela lei divina, ele não é cativo pela consciência que ele tem com Deus. Você pode, por exemplo, exterminar uma dinastia se exterminar essa dinastia te garantir um governo estável. Isso é legítimo por quê? Porque ela se legitima em si mesma. O governo se legitima em si mesmo. E isso é um dos problemas também do nosso sistema político atual, porque o nosso sistema político atual é baseado nos escritos de Nicolau Maquiavel. Então, nesse sentido, a reforma não causou o secularismo. Você sabe como que se causou o secularismo? As guerras de religião. O que acontece? O protestantismo se estabeleceu. O protestamento era um problema. Países tinham se tornado protestantes e não ia ser nenhuma tentativa de resolver isso a nível teológico de debate que ia resolver. O que a igreja fez? Vamos consolidar o catolicismo nos países que ainda são católicos e vamos empreender guerra contra os países que são protestantes. Para quê? Para isso não se alastrar e para a gente fazer o povo desse país voltar a ser ortodoxo com a igreja. O que acontece? Muita guerra morreu. Guerra, muita gente morreu. Simples. Guerra dos 30 anos foi responsável, no início, um terço da população civil da Alemanha, especialmente a Alemanha protestante, morreu de fome ou morreu assassinada ou morreu de peste por causa do exército. A guerra dos 30 anos tem até um woodprint disso, que na prensa nova era muito comum, citado com propaganda de diversas pessoas, às vezes uma árvore com diversas pessoas enforcadas nela e às vezes contando sobre a fome, sobre a miséria. E as pessoas falaram, bom, isso não está dando certo. Os intelectuais, quando eles veem essa situação de que existe um grupo protestante, existe um grupo católico e eles não vão simplesmente desaparecer da noite para o dia, o que o intelectual vai fazer? A gente vai ter que adotar um meio termo. Em que sentido adotar um meio termo? A gente vai tentar fazer isso de uma forma que não tente favorecer os católicos e os protestantes e aí a gente vai começar a ter as bases de um governo que o tomismo já tinha influenciado na nível de epistemologia, que é a razão autônoma. E por isso que o tomismo é muito perigoso, porque para o tomismo você pode chegar à verdade através da razão. E isso é uma premissa da sociedade moderna. A política, as leis, a ciência, elas são todas baseadas no princípio de que através do esforço de raciocínio você consegue chegar a qualquer verdade. E é por isso que a gente tem o marxismo. E o marxismo não podia ser ortodoxo cristão a partir do momento que ele não tem a epistemologia baseada na palavra de Deus, em qualquer coisa próxima de uma igreja, entendeu? Esses são esses problemas. E o marxismo acreditava que ele estava certo. Por que o marxismo acreditava que ele estava certo? Porque ele usou a razão para poder formular a própria teoria. Debates públicos? Cara, existe o debate de 1519 entre Lutero e Eck, existe o debate de Calvino em Lausanne e existe o coloquio de Poissy, são os que eu conheço. Todos eles, Lutero deu um banho em todo mundo e Calvino também. No sentido de que, tipo, geralmente os católicos não tinham uma formação teológica muito boa e obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado e dizer que o protestantismo é mais conciso teologicamente e pelo fato de ser verdade é muito simples de você provar isso para as pessoas. Então, tipo assim, geralmente, eu não sei de onde os católicos tiraram que Lutero venceu, Lutero perdeu o debate em Leipzig em 1519. Eu li um trabalho acadêmico, às vezes propostas de professores em explicar o debate de Leipzig para os alunos, a Lipsig, que é o pronúncio alemão certa, porque quando você, o Eck, ele não era um bom teólogo, ele era um bom retórico, então ele geralmente tentava usar falácias, geralmente fazia um head-haring e essas coisas justamente para tentar vencer os debates. Por isso que ele começou a forçar em cima do do Penicallus e do Homeopáticos, etc., usando só retórica. Ele não era bom em teologia, mas ele tinha uma retórica boa. E aí o que acontece? Quando ele vai dizer, ah, mas o Papa, ele, Mateus 16, 12, aqueles mesmos argumentos católicos não mudou nada, nada, nada é ruim, desde aquela época. Quando eles geralmente dizem que, ah, porque o Papa, Cristo deu as chaves para Pedro, então o Papa seceu de Pedro, etc., então o Papa é o chefe da cristandade. O que que Lutero vai fazer? Ele vai dar uma exegese de Mateus 16, mostrando qual é a interpretação correta, e ele vai fazer isso em todos os outros pontos. E a gente também tem que ter a ideia de que o Bebate não é necessariamente só uma vitória, ele é um esforço intelectual, e você não vai ganhar, pode não ganhar em tudo, mas pelo menos você pode, o importante é desenvolver bom o seu, banha o seu, o seu tema. E aí o que acontece? Eu, do que eu vi, eu achei que o Lutero venceu. Óbvio, eu sou protestante, eu vou achar isso, mas os argumentos que ele põe são realmente bons. Ele não deixou de desenvolver, é, mal, ele não desenvolveu mal o tema que ele estava querendo defender, tanto que a Universidade de Leipzig, ela não conseguiu dar um parecer. Porque, se ela apoiasse o Lutero, ela ia entrar em heresia, com uma universidade apoiando um herege, ia ser complicado. Ela, ela deu essa decisão para a Universidade da França. Eu li no Beggarsall, um documento que, que fala a respeito das proposições que a Universidade de Paris, é, disse a respeito do debate. A Universidade de Paris, simplesmente, falou assim, ah, nenhum de vocês dois pode determinar nada, porque um diz uma coisa e o outro diz outra. A verdade, está com os teólogos e não com vocês, sendo que os dois eram teólogos, mas isso é um relativismo deles. Na verdade, a Universidade de Paris, que diz que Lutero perdeu, ela simplesmente diz que Paris é a universidade, é o magistério da igreja, porque, quando a gente diz hoje, ah, um protestante diz isso, outro diz aquilo, então, nenhum de vocês tem a verdade, quem tem a verdade é o magistério. Na verdade, essa visão católica era extremamente recente. Na França, onde você tinha o galicanismo, eles acreditavam que quem determinava a verdade, a respeito da interpretação correta das escrituras, a respeito da interpretação correta da patrística, da doutrina, não era o Papa. Era a classe teológica da qual Paris era a mais notória. É assim que a carta justifica as decisões dela. Ela simplesmente diz que nem Lutero nem é que tem autoridade para defender isso ou aquilo. Quem tem são os teólogos, dos quais a Universidade de Paris tem os teólogos mais como é que eu posso dizer, os mais ilustres. Basicamente isso, a Universidade de Paris ali formou um galicanismo. E o outro é o coloco de Poissy, que eu também não sabia aquilo a respeito dos detalhes, mas se você for no site do Lucas, ele fala a respeito do coloco de Poissy. Eles foram massacrados. No coloco de Poissy, quem participou foi o Teutero de Beza. O Teutero de Beza foi sucessor de Calvino, em Genebra. E ele, junto com outros reformadores conhecidos, eles... O erro dos franceses, inclusive o erro de qualquer católico, descuidar de um debate, é botar a gente em campo comum. E o porquê que isso acontece? Quando a gente debate com eles, eles vêm com petição de princípio. Petição de princípio é quando você desenvolve uma argumentação onde você obriga a pessoa a acreditar na sua premissa. Quando uma pessoa diz, ah, mas eu não acredito nisso, mas isso está errado, porque a igreja diz que isso é certo. Mas assim, a igreja não está certa a priori. Você força a pessoa a ter que admitir que a igreja está certa e aí você desenvolve a argumentação a partir dessas premissas. E aí existem outras premissas por trás dessa premissa. E o argumento católico é basicamente mais comum é isso. Quando eles colocam a gente a premissa comum, ou seja, a gente acredita nisso, o debate é feito com premissas comuns. Quando duas pessoas concordam nas premissas, as pessoas desenvolvem o seu próprio ponto de vista. Se você debate com pessoas que acreditam em discordo das premissas, você dificilmente vai ter um resultado intelectual a menos que você mostre muito na cara que o argumento da pessoa está errado. E mesmo assim, ela pode usar um malabarismo repórter ou qualquer coisa do gênero para evitar isso. Então, tipo, essa questão. O debate de poesia era justamente isso. Era uma tentativa de diálogo. Não era um concílio para resolver uma questão doutrinária. era simplesmente botar os católicos e botar os protestantes para discutir. E aí, quando os protestantes começaram a discutir, eles dominavam muito mais a doutrina, eles dominavam muito mais a história da igreja. Principalmente porque o clero, o alto clero católico na época, ele era majoritariamente posto nessa posição por motivações políticas. Ou seja, o bispo, ele não era bispo porque ele se destacou como padre. Ele era bispo porque ele era descendente de um conde. Ele era herdeiro, ele era... tinham conexões familiares que colocaram ele naquela posição. E mesmo o clero que não vinha com a ascensão de nascimento ou a ascensão de uma condição financeira, eles geralmente não estudavam muito. O clero católico era praticamente analfabeto funcional. Então, o próprio Lutero diz isso que geralmente um padre dificilmente sabia mais do que a própria missa. e as outras fontes também dizem e falam a respeito da ignorância dos próprios católicos. Se os católicos realmente fossem educados como dizem que é que todo padre era um doutor em tomismo, todo padre, sei lá, era a nível do que a contra-acadêmica diz que era, o protestantismo ele dificilmente teria a popularidade que ele teve. E não era assim. Tanto que o movimento de contra-reforma ele começa com a seguinte pauta a gente tem que fazer o clero ser educado. E como eles fizeram isso através dos jesuítas? Os jesuítas eram uma a elite intelectual do catolicismo e a elite apologista do catolicismo. Então eles vão ser postos na linha de frente nessa questão dos debates. E o coloco de poesia foi um fracasso. Tanto que ele teve efeitos benéficos na reforma protestante porque originalmente ser protestante na França você era imediatamente executado por heresia e passou a ser apenas punido com exílio. Se você fosse protestante você tinha que sair. Entendeu? E as fontes de debates que no caso eu falei e o de lasagne que é bem conhecido Lutero quando Calvino tinha acabado de ser exilado da França ele foi num cantão suíço que era o cantão de lasagne eles falavam francês lá e eles debateram a respeito de diversos assuntos especialmente sobre a presença real e Calvino sabia muito dos pais da igreja ele estudava os pais da igreja na época ele estudava em Paris aliás Calvino e Inácio de Leola foram estudantes em Paris na mesma época e eles provavelmente devem ter se batido de ombro entendeu? se passaram pelos mesmos corredores esse tipo de coisa mas não se conheceu nem nada já que era uma humanidade bem grande então tipo Calvino ele vai simplesmente esmagar as malucas e lausane depois desse debate ele vai virar protestante o método que os protestantes usaram na França na França não é na Suíça a Suíça era formada por cantões cantões é basicamente um governo que lembra uma cidade-estado então tipo como era urbano e como não tinha uma nobreza isso era basicamente costumava-se resolver os debates as questões religiosas através de debates e isso o Ingrid debatia muito bem tanto que quando antes de Zurique virar protestante mesmo depois as pessoas eram estimuladas a ir pra Zurique pra debater com o Zwingli e elas perdiam falavam assim o Zwingli meio que tinha uma espécie de uma forma de invencibilidade nos debates porque a ideia tipo assim o governo falava se vocês provarem que o Zwingli tá errado a gente muda de religião e não aconteceu entendeu isso aconteceu em Lausanne também então sempre que não vou dizer que sempre mas muito frequentemente quando havia esses debates esses debates estavam em equidade era bastante comum os protestantes darem uma surra nos católicos e um motivo pelos quais em que condições normais onde não existe perseguição o protestantismo tende a se espalhar entendeu a questão do tomismo como eu disse era aquela questão no caso voltando àquela questão de teoria do estado e tal a respeito da razão comum que é o motivo da gente estar na situação que a gente está porque o tomismo ele acredita que a gente pode chegar à verdade através da razão a gente pode chegar a Cristo através dos dogmas através da razão então tipo qual é a justificativa de Aquino para o estado o estado para ele é a definição bíblica ou seja o estado ele existe porque Deus instituiu autoridades para governar as pessoas e que as autoridades têm fonte divina não ele não diz ele diz que o estado é uma necessidade da razão humana e o que significa ser uma necessidade da razão humana as pessoas a justificativa de Aquino as instituiu na suma teológica a população é geralmente composta de um colégio de pessoas que vêm geralmente numa aldeia ou numa cidade é impossível você ter uma convivência entre essas pessoas se você não tem um princípio regulador que geralmente seriam as leis e existiriam no caso os magistrados para resolver disputas porque o ser humano enquanto ele existe ele entra em conflito com outros seres humanos então você precisa de uma autoridade para mediar entre eles e para controlar a agressividade e para poder proteger esse povo e quem vai ser isso? vai ser o estado então Aquino ele diz que o estado é uma necessidade da razão humana porque a sociedade precisa de autoridades entendeu? mas aí o que e isso é um problema por quê? porque a partir do momento que Aquino simplesmente diz que a autoridade ela existe porque é uma necessidade um anarquista vai chegar e dizer não precisamos de governantes e aí os dois vão ficar discutindo eternamente sobre se o estado deve existir ou se o estado deve ser abolido baseado puramente em razão e não na verdade bíblica que deveria ser o manual de todo crente e de toda sociedade entendeu? o motivo de a gente ter esse caos e essa míria de questões de movimentos políticos sociais etc existe tão somente na questão de que a gente haveria um princípio de que a gente pode e a gente deve estimular a busca pela verdade através do pensamento racional e o pensamento racional como ele existe ele está contaminado pelo pecado então é muito provável que você vai errar tanto que aqui Calvino diz que se a gente confiar na nossa própria razão que a mente humana é uma fábrica de ídolos se a gente confiar na própria razão a gente vai produzir nossos próprios ídolos e é justamente por isso que quando eu digo que a depravação é total que é um tema chave na reforma é que tanto a fé quanto a razão elas foram depravadas pelo pecado e o que acontece quando a razão depravada pelo pecado ela age autonomamente sem a revelação do espírito elas geram as falácias elas geram todos os tipos de movimentos e sofismas quando a fé que a fé ela também está imputada no homem ela está depravada elas geram os ídolos por que que por exemplo aqui no não existe tanto essa questão do direito da religião natural todos os povos do mundo eles acreditam em alguma coisa alguma divindade alguma coisa do gênero e isso existe porque foi imputado no homem desde a sua formação uma aspiração uma inclinação à religião só que o pecado ele faz a gente procurar Deus e leva a gente para os ídolos então é por isso que como às vezes você tem povos que vão atrás de Deus mas eles vão geralmente indo atrás por exemplo de religiões paganas às vezes por exemplo de religiões africanas budismo xintoísmo e toda essa forma de idolatria etc isso é uma consequência natural da nossa depravação total então tipo essa questão justamente que a gente tem que entender que é a depravação total que a razão no ser humano não é autônoma a nossa razão ela tem que estar aliada com a nossa revelação divina e qual o problema essa questão justamente eu vou beber um pouco de água e já volto estou aqui no banheiro também não é autônoma Obrigado. Obrigado. Então, aquilo que eu estava falando, existem decretos da igreja, eu acho que do tempo de João Paulo II, mas é só para vocês terem noção de que ele é relativamente recente, de que falam que, fazem uma analogia de que a gente pode chegar a Deus através da fé e da razão. E aí, tipo, o que acontece? Eles comparecem com duas asas, você tem a asa da fé e a asa da razão, essas duas fés levam a Deus. E isso tem um problema no sentido de que, tipo, como eu já falei, a nossa razão é contaminada pelo pecado. E a gente não chega, a gente é justificado, mas a gente não é justificado pela razão, a gente é justificado pela fé. A fé, diferente da razão, a fé é imputada na gente. E a gente é justificado pela fé. Então, quando nós temos esses problemas com relação ao próprio catolicismo, é porque o tomismo, quando o Conselho de Trento determina que ele vai ser a vertente oficial da teologia católica e da doutrina católica, ele gera esses absurdos com relação à própria questão de que você tem que ter uma razão e de que você usa a razão para chegar a Deus. Isso é absurdo. A razão pode ser um meio que você pode conhecer a Deus ou que você pode chegar a Deus, mas isso passa pela revelação divina que Deus permite. Quando, por exemplo, Jesus fala uma parábola nos evangelhos sobre o rico e o Lázaro, e eu acho que isso é bastante relevante para falar de evidencialismo e presuporcionalismo, ou da ideia de razão e de revelação, de que ele diz que tinha um rico e tinha um Lázaro. O rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. E quando o rico está no inferno, ele percebe a situação que ele está e aí ele chega e diz Senhor, permita que eu volte para a minha família e diga para eles a respeito do mundo vindouro para que eles possam se converter e não cair no mesmo destino que eu estou. O que Deus responde? Eles têm a lei e eles têm os profetas. Se eles não acreditam na lei e nos profetas, eles não vão acreditar em uma pessoa que resurgiu dos mortos. E por que isso é relevante? Porque a premissa humana é de que se você tem uma coisa que é verdade, você simplesmente se converte. Essa é a premissa secular. A razão, ela simplesmente faz você chegar a uma verdade ou conclusões corretas. Então, se uma pessoa volta dos mortos, diz que ela esteve no inferno, diz que Deus existe, diz que você tem que obedecer a Deus, o que a razão humana secularista afirma? Se realmente isso aconteceu, então quer dizer que a gente tem que seguir Deus e a gente tem que fazer essas coisas. Ou seja, é uma evidência. A gente foi começando pelas evidências. Só que, como Jesus disse, não é porque uma pessoa vai voltar do inferno que ela vai necessariamente convencer as pessoas da verdade. Ela pode esfregar a verdade na sua cara e você não admitir. Por quê? Porque o seu coração e a sua vontade, ela está cativa pelo pecado e ela está rejeitando os ensinamentos verdadeiros. E isso só acontece se Deus Espírito Santo revelar a verdade através de você. E essa é a questão, entendeu? Quando você às vezes vê pregação, geralmente a pregação de Paulo em atos dos apóstolos ou qualquer coisa semelhante, a pregação dos apóstolos é basicamente, muitas vezes ela é cheia de premissas. Tipo assim, não, porque todos sabemos que as escrituras falam de o Messias, as escrituras falam de Jesus, Jesus veio, morreu e ressuscitou. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não estava na ressurreição, como é que eu posso dizer que Jesus ressuscitou mesmo? A pessoa, ela acredita, o Espírito Santo chega para a pessoa e fala, essa é a verdade, entendeu? Isso é uma questão. Tanto arminianos quanto calvinistas, eles acreditam que quem converte é Deus, não é a razão humana. Então, não importa se você vai usar uma argumentação evidencialista ou uma pressuporcionalista, quem vai convencer se é verdade ou se não é verdade é o Espírito Santo. E às vezes a nossa mentalidade intelectual contaminada pelo otomismo, ela dá uma ênfase muito absurda no evidencialismo e esquece de que o evidencialismo, por si, ele não vai ser 100% efetivo. Para ele ser efetivo, ele precisa da ação do Espírito Santo. E eu acho que, eu tenho certeza que isso é relevante, porque, como eu disse, se a razão fosse uma ferramenta tão boa como as pessoas dizem que ela é, toda vez que você ia apresentar uma verdade a uma pessoa, ela ia se convencer e não é assim que acontece. A gente sabe, qualquer pessoa sabe que as pessoas não se convencem mesmo se você esfregar a verdade na cara delas. E isso é uma consequência do pecado, como eu estava dizendo. Por isso que eu digo que o otomismo... Sempre que uma pessoa falar para você que o protestantismo destruiu a civilização, você responde dizendo que quem destruiu a civilização foi o otomismo, porque o otomismo é a gênese por trás da secularização das artes, a secularização do intelectualismo e a destruição dos pressupostos cristãos, da cosmovisão cristã na formação da sociedade. E isso tem proveito no próprio catolicismo, porque o catolicismo tem uma doutrina. O catolicismo, ele tem, ele existe diversas. Mas, por exemplo, quando você vai estudar soteriologia no catolicismo, o catolicismo também acredita que você é justificado pela fé. Só que eles acreditam que as obras, elas têm um papel. Pelo menos o catolicismo, quando ele realmente... Vamos estudar soteriologia para ver o que é. Então, eles realmente falam assim, não, vocês justificaram pela fé, mas as obras, elas têm um papel na salvação. E aí eles vão desenvolvendo isso, não sei o que lá e tal. E aí você chegou a uma doutrina. E aí, no outro lado, você tem, sei lá, um padre, um santo maluco, que chega e diz que você pode ser salvo pelo monergismo mariano. Entendeu? Ele fala assim, ah, se Maria vai te salvar do inferno. Maria vai te salvar. Você não precisa nem acreditar, às vezes. Basta a Maria que escolhe quem ela quer salvar e quem ela não quer. Então, tipo assim, eles criaram um jansenismo ou um calvinismo católico mariano muito bizarro. E eu acho que isso é um problema absurdo. Porque a doutrina católica, a partir do momento que ela tem a questão da ortodoxia dela, que eu chamo de autoteologia, e a teologia popular, que às vezes acende a uma teologia aceita pela igreja ou dogmática, que eu chamo de baixa teologia, ela é complicada justamente porque, a partir do momento que você não tem a Bíblia, a sola escritura, como o único princípio infalível de verdade, você dá razão ao próprio pensamento humano e às vezes revelações mesmo, qualquer coisa do gênero, você está exposto a qualquer coisa. Então, por isso que você vê, às vezes, a catolicismo e a igreja ortodoxa, eles estão repletas de superstição absurda. Por quê? Porque um santo falou uma coisa e o santo foi canonizado. Então, você tem que aceitar o que o santo disse. Se o santo disse que ele exorcizou 100 mil demônios e os 100 mil demônios dizem que Maria é a mulher que os demônios e o inferno mais têm, você tem que acreditar. Entendeu? Complicado. Eu já falei de teocracia, teonomia, teoria política, secularismo, escravidão e feudalismo, falta de ética, inquisição. Eu já falei também. Peço de Deus. Ok. E só como um adendo, sempre que as pessoas disserem que o protestantismo não tem fundamentação filosófica, você responde que, de fato, eles tinham isso. Pode ser provado historicamente. A primeira graduação de Lutero não foi em teologia, foi em filosofia. Lutero era doutor de filosofia na universidade de Wittenberg. Não sei se era, acho que eu acredito que seja Wittenberg. Wittenberg deve ter uma universidade naquela época. Foi Wittenberg mesmo. Ele era doutor em teologia e em filosofia, sendo que filosofia foi o primeiro doutorado que ele conseguiu. Tanto que existe uma coisa que é preservada nos escritos dele, que ele fala para os papistas dizendo, eu desafio a qualquer pessoa, qualquer católico que se diz intelectual, eu vou dar uma frase de Aristóteles para ele ler e se ele conseguir interpretar a frase de Aristóteles direito, eu pego meu chapéu de doutor e como? Tão confiante ele era na formação filosófica que ele tinha. E não só ele, como ele demonstrou diversas vezes, ele combateu o tomismo nos documentos henricianos contra o Henrique, o rei da Inglaterra, ele dá uma surra no tomismo. Ele diz que, ah, ele diz que o tomismo é um dos principais erros de epistemologia na argumentação de Henrique VIII, ele expõe. Então, assim, Lutero estava bem longe de ser ignorante de filosofia, só que ele sabia que a filosofia aristotelica e tomista não era ortodoxa com a fé cristã, então ele rejeita ela. E o problema é esse. Geralmente, você, ah, vocês protestantes de modem a filosofia? Não, mas o protestante rejeita 99% das produções filosóficas no mundo, porque todas essas produções filosóficas vão, em algum momento, esbarrar e contradizer a teologia bíblica, como, por exemplo, Immanuel Kant, Rumi, Locke, Voltaire, Nietzsche, Foucault. Todos esses são grandes nomes da filosofia, sem falar Aristóteles, sem falar nos tomistas, mas em algum momento eles vão contradizer a Bíblia, que a gente não pode simplesmente aceitar eles porque a sociedade diz que eles são grandes pessoas, entendeu? Esse é o problema. O protestantismo, ele valoriza a filosofia que é ortodoxa com a nossa epistemologia e com a nossa cosmovisão. E é por isso que eu, geralmente, estou procurando para tentar ler livros do The Weird, do Schaffer, etc., por causa da teologia deles, que é ortodoxa. Eles simplesmente têm a ideia de que a Bíblia é a fonte de autoridade da verdade que a gente tem que seguir. Então, eles desenvolvem uma teologia totalmente baseada, uma filosofia bíblica, por assim dizer, uma filosofia dogmática, nesse sentido. É, Calvino, ele era estudante de direito e dos primeiros escritos que ele fez, era um escrito combatendo uma questão anabatista e ele também escreveu falando de uma das principais obras filosóficas do tempo dele. Então, ele demonstrava bastante conhecimento de filosofia. Então, assim, os reformadores não eram pessoas ignorantes, eles eram uma das pessoas mais inteligentes dos tempos dele e você não precisa ser religioso para admitir isso. Eu posso admitir que Inácio de Leó era uma pessoa bastante, uma das maiores mentes do século XVI. Não quer dizer que eu acredito que ele esteja certo, entendeu? E diversos autores seculares, às vezes até católicos, eles eram intelectuais de peso, os reformadores. Então, não era simplesmente, tipo assim, gente ignorante. Se fossem ignorantes e se eles estivessem com erros absurdos, como eles dizem que, os católicos dizem que eram, o protestante não teria dado certo, entendeu? Bom, e é basicamente isso. Com relação aos dois últimos temas, que são basicamente Iconoclase e Constantino e a Igreja, que tinham postado anteriormente uma questão da defesa da tradição, dizendo que Calvino foi inspirado na iconoclastia islâmica, ou que ele forma a iconoclastia cristã, que aconteceu no século VIII e no século IX, ela é fruto do próprio islamismo, ou seja, o islamismo era iconoclaste, os cristãos viviam na iconoclastia quando ele tinha contato com eles, e isso é uma falácia da falsa causalidade. Eu estou olhando um livro acadêmico de bizantinística, que ele chama Forging the Byzantine Iconoclasm, e ele diz que, primeiro, iconoclastia não existiu, existe a iconomaquia, tanto é que o principal gravura que eles associam com a iconoclastia, que é a forma de um cara com uma lança quebrando um Cristo numa cruz em uma imagem, na verdade ela não é uma miniatura representando uma iconoclastia, ela é uma miniatura de uma iconofilia representando o soldado dando com uma lança, um vinagre na boca de Cristo, e justamente pelo fato de haver uma propaganda difamatória tão gigantesca contra os iconomaquistas, isso as pessoas falam, está vendo aqui, é um exemplo de iconoclastia, então essa é muita difamação por trás dele, próprio nome, então isso é um erro também dizer que não foi causado diretamente pelos islâmicos, os islâmicos causaram uma reflexão, mas o movimento iconoclasta, o iconomaquista, que é o certo, ele é um reacionarismo, ele não é uma revolução, está entendendo? Porque nessa época você também vai ter, vai começar a acontecer um desenvolvimento teológico em relação às imagens, por exemplo, no século IV, V, a igreja cristã já praticamente aceitava as imagens, só que eles consideravam as imagens como uma finalidade didática, uma finalidade às vezes só estética mesmo, mas a partir do século V ou VI, o final do século V, VI já começa a acontecer, eles começam a desenvolver que essas imagens elas viram um canal, elas viram, elas têm dotadas de um mistério próprio, isso é teologia oriental, não chegou nem no ocidente, começou no oriente, o que seria esse mistério? Elas são catalisadores de graça, catalisador no sentido de que tipo? Você pode orar para um santo, pegar, sentar e orar para um santo, beleza, mas você pode pegar uma estátua de um santo, botar na sua frente e orar, e isso vai ser um canal, vai ser um catalisador, e essa oração que você reza para a imagem chega no santo, e pela teologia da época, como justamente por ela ser um catalisador, ela é mais eficiente do que simplesmente você rezar para um santo, então vira basicamente os objetos, tipo ícones e relíquias, eles passam a ser dotados de um aspecto de que tipo assim, eles são mais eficientes para o santo, ou às vezes para o próprio Deus te orar, para atender essas orações, então quando você tem também a questão dos milagres, se você orar para Deus, o católico, ele acredita que se você olhar para Deus, pedindo um milagre, Deus pode te atender, mas se é uma relíquia de São Pio, de Petricina, é muito mais provável você receber esse milagre, entendeu? É, é isso que é o problema, eles acreditam que você é atendido de uma melhor forma se fosse pela imagem, entendeu? Eu estou lendo também, eu estou negligenciando, porque eu tenho, inclusive, prova amanhã, eu vou parar daqui depois e vou estudar, que a questão é que tipo, é, cara, mas esqueci o que eu dizer, é, você orar para Maria é mais eficiente do que você simplesmente orar para Deus, porque como Maria é mãe de Deus e mãe do universo e como eles mesmos dizem, Jesus obedece a Maria, se você pede uma coisa para Maria e Maria pede essa coisa para Deus, Jesus, por ser filho dela e por não rejeitar nada que ela diz, é muito mais provável que Deus te atenda do que simplesmente orando diretamente para ela, é isso, é blasfêmo, é claro, por isso que o cristianismo geralmente rejeita, acho que caiu aqui, o telefone está com esse problema de atualização, então é isso, é, iconoclase, a questão da igreja católica, às vezes eu costumo ver gente dizendo, ah, Constantino criou igreja, isso é incorreto, a igreja já tinha corrupção antes de Constantino e fica pior a partir de Constantino, isso porque Constantino lhe torna a igreja católica como uma igreja de Estado, e o que acontece, quando a igreja vira uma igreja de Estado, a maioria dos pagãos é obrigada a se converter, ou pelo menos ela é socialmente forçada a se converter para entrar na igreja, e Constantino ele expropria templos pagãos para poder transformar igrejas, isso aconteceu tipo, se você for em Roma hoje, existem igrejas históricas que são daquele tempo que antigamente eram templos pagãos, eles pegaram e transformaram na igreja, o Paternon, que era um templo dedicado a Atena, na cidade de Atenas, ele era uma igreja, porque quando teve esse decreto, as pessoas foram no templo de Paternon, destruíram os ídolos e falaram, ah, isso aqui é uma igreja agora, é, passou a ser poder político e assim foi se desenvolvendo, entendeu, é muito complicado isso, tipo, mas assim, a pessoa tem que entender que a igreja católica, a corrupção dela não nasceu em Constantino, ela é um pouco anterior, mas ela também tem que entender que a igreja católica do século 8, do século 12, do século raro que parta, é diferente da igreja católica de hoje, e a igreja católica de hoje é diferente da igreja católica do século 19, que era extremamente tradicionalista e intolerante, que é diferente da igreja do século 16, que é o Conselho de Trento, que é diferente da igreja medieval. O próprio luteranismo e o próprio protestantismo, eles resgatam muito da teologia, da filosofia, da teologia e do próprio etos medieval que foi abandonado na Renascença. É por isso que o Bruno Lima também diz que o Conselho de Trento, ele abandona a própria tradição medieval que a igreja tinha, e isso é muito relevante para você estar avaliando quando você vai discutir com uma pessoa, ou mesmo para entender, simplesmente explicar isso para os seus amigos, etc. Finalizando, a questão de revolução e de, por exemplo, ser revolucionário, sim, ele é revolucionário, mas isso não é ruim, porque se a gente tomar como a definição que a revolução é simplesmente uma mudança, seja ela radical ou não, de um status quo, para depois chegar no mesmo ponto, o cristianismo também é uma revolução. E eu acredito que nenhum conservadorzinho desses grupos de filosofia que se acha o grandão, ele vai ter que dizer que o cristianismo não causa uma mudança radical na forma como a sociedade existia, mas isso não é ruim, entendeu? E não era reacionarismo, porque a sociedade mediterrânea da época era pagã e idólatra. Então, eu sou a favor de dizer que o cristianismo é revolucionário, mas ser revolucionário não é ruim. Ruim é como a base intelectual e epistemológica da revolução e no que ela chega, entendeu? Então, eu acho que eu vou terminar aqui e lembrando aqui como Nietzsche disse, a reforma é um movimento reacionário, não revolucionário. Ela resgatou a mentalidade europeia medieval e não trouxe ela para um secularismo ou simplesmente trouxe valores completamente alienígenas para a história da igreja desde a fundação dela em Matheus 16. Então, é isso galera, eu vou concluir a transmissão aqui, ela vai ficar gravada no grupo, qualquer coisa vocês podem ver de novo. Até mais, valeu! E aí